Senhoras e senhores, boa tarde. Eu declaro aberta a reunião presencial da audiência pública número 2 de 2018. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa sessão presencial, que tem como objetivo esclarecer dúvidas e colher contribuições da sociedade para o aprimoramento da proposta referente à quarta revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso do Sul, que vai vigorar a partir de 8 de abril de 2018. E também para definição dos limites dos indicadores de qualidade e continuidade, que é a duração equivalente das interrupções por unidade consumidoras, o nosso DEC, e a frequência equivalente de interrupções por unidade consumidora, que é o FEC. Esses limites vão vigorar no período de 2019 a 2023. Bem, antes de a gente iniciar propriamente a exposição dos trabalhos, eu convido a todos para a imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Música 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 A mesa diretora dessa sessão é composta pelos seguintes membros. Por mim, diretor da ANEL e presidente dessa audiência pública, pelo diretor de regulação fiscalização, gás canalizado e energia da AGPAM, Walter Almeida da Silva, pela especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária da ANEL, Cecília Magalhães, e pelo analista da superintendência de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública, e que é o secretário dessa audiência pública, o Fernando Miranda. Da mesma forma que cada um dos senhores e das senhoras consumidoras de energia elétrica aqui presentes, estão dedicando parte importante do seu dia a este relevante exercício de cidadania, a revisão tarifária periódica, que é estabelecida em lei e nos contratos de concessão do serviço público da distribuição de energia elétrica, e que visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão com a definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária, a ANEL tem interesse em aperfeiçoar esse processo. Então, se trata tanto da gente verificar os números que vão ser colocados na audiência pública de hoje, que vão resultar na tarifa que vai vigorar já a partir de abril, e que também vai influenciar as tarifas dos próximos cinco anos, nós temos interesse em aperfeiçoar toda a sistemática, a partir das contribuições dos senhores, para que as próximas regulamentos da ANEL, as próximas diretrizes da ANEL, possam refletir da maneira mais adequada possível o sentimento dos consumidores e usuários de energia elétrica. Então, da mesma forma que vocês dedicam um dia de trabalho para a nossa audiência pública, nós vamos ter a maior atenção em analisar todas as contribuições hoje recebidas e, com carinho, mesmo que não dê para aplicar ainda nessa audiência pública, colocá-las em prática no futuro. O processo da revisão tarifária da Energiza Mato Grosso do Sul já teve início há alguns meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas. Já houve uma apresentação pela concessionária das informações requeridas. Então, a ANEL se baseia em dados que são fornecidas pela própria concessionária, que depois nós fiscalizamos e homologamos. A ANEL também já elaborou uma primeira proposta de revisão tarifária. E essa proposta foi apresentada ao Conselho de Consumidores e à própria concessionária. Esse ponto é importante. A gente se baseia em informações que vêm da distribuidora, informações que nós mesmos já dispomos, mas a proposta de tarifa é elaborada pela ANEL com base no contrato, já assinado entre a União e a concessionária. A manifestação do Conselho e da concessionária sobre a primeira proposta apresentada. E a divulgação no site da ANEL da audiência pública, essa audiência pública que é de número 2, do ano de 2018, das notas técnicas com as propostas para a revisão e para os indicadores de qualidade e continuidade e também para a estrutura tarifária. Como a gente vai separar as tarifas conforme as modalidades de consumidores. Residencial, comercial, alta, baixa tensão e assim por diante. Dessa forma, dando prosseguimentar o processo de revisão tarifária, estamos realizando essa sessão presencial que obedecerá os seguintes procedimentos. Primeiro vai haver uma apresentação técnica da superintendência de mediação administrativa e setorial, que vai ser feita pelo Fernando. Depois tem uma apresentação da superintendência de gestão tarifária, que vai ser feita pela Cecília. Uma apresentação do Conselho de Consumidores, a concessionária. E aí nós vamos abrir para a manifestação dos presentes. primeiro para aqueles que se cadastraram na entrada e disseram que teriam interesse em se manifestar. Inicialmente será permitida a manifestação de um único representante por entidade. No entanto, findas as manifestações dos expositores inscritos, se houver tempo, poderá se permitir o retorno de expositores para complementar a sua manifestação, bem como a manifestação de outros participantes da audiência, inclusive aqueles pertencentes a entidades cujos representantes já tenham se manifestado. O encerramento da audiência pública está previsto para as 17 horas de hoje. E antes de dar início à apresentação institucional, vai ter um vídeo, eu gostaria de fazer dois anúncios. O primeiro deles é que existe um caminhão da ouvidoria da concessionária que está estacionado ali no estacionamento do Sebrae, aqui ao lado, para receber as reclamações e prestar informações aos consumidores. Então, é possível aproveitar o dia de hoje para contribuir na audiência pública e também para resolver algum problema mais específico e particular com o caminhão que está disponível aqui ao lado. A outra informação que eu queria prestar é que existe outra audiência pública aberta no âmbito da ANEL, tão relevante quanto essa, é a audiência pública de número 69 e trata da universalização do acesso à energia elétrica no estado do Mato Grosso do Sul, mais especificamente a solução a ser empregada no Pantanal. Essa audiência pública não terá uma sessão presencial, mas ela ainda está aberta e é possível encaminhar contribuições por escrito até o dia 19 de fevereiro. Então, eu gostaria de deixar o convite para que todos os senhores e senhoras também se manifestem na audiência pública de número 69 de 2017, até a data de 19 de fevereiro. Ela é fácil de encontrar no site da ANEL, tem um link para participação pública. A partir daí, a audiência pública, número 69, tem todos os formulários de como poder contribuir por escrito. Bem, feitos esses dois avisos e dando sequência à nossa audiência pública, apresentaremos neste momento um vídeo institucional que exibe as atribuições da ANEL. Você já reparou como a energia elétrica é essencial na sua vida? A energia elétrica está presente no seu dia a dia, no seu computador, carrega o seu celular, aquece a água do seu banho, está nas escolas, nos hospitais. Para garantir que esse serviço essencial funcione com qualidade, é que existe a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEL fornece as condições para que o sistema elétrico brasileiro trabalhe adequadamente, cuidando para que a energia elétrica seja gerada, transmitida e distribuída de maneira contínua e com preço justo. É a ANEL que faz as regras que garantem os seus direitos e a qualidade da energia que chega até sua casa. A resolução normativa ANEL 414 estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Nela, você encontra os direitos e os deveres dos consumidores e das empresas de energia elétrica. A resolução 414 pode ser consultada no espaço do consumidor. Visite o portal da ANEL para mais informações. A ANEL calcula e aprova a tarifa cobrada pela sua distribuidora, para que o valor na sua conta de luz seja suficiente ao equilíbrio do sistema e a plena continuidade do serviço. Antes de tomar decisões que possam afetar o cotidiano de todos, a ANEL debate propostas com a população, por meio de audiências e consultas públicas, promovendo uma regulação com autonomia e transparência. A ANEL fiscaliza continuamente as empresas do setor, para o cumprimento de todas as obrigações relativas ao serviço público de energia elétrica. Além de cuidar para que o sistema elétrico funcione adequadamente, a ANEL estimula a inovação e tecnologia... A resolução normativa ANEL 414 estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Nela, você encontra os direitos e os deveres dos consumidores e das empresas de energia elétrica. A resolução 414 pode ser consultada no espaço do consumidor. Visite o portal da ANEL para mais informações. A ANEL calcula e aprova a tarifa cobrada pela sua distribuidora, para que o valor na sua conta de luz seja suficiente ao equilíbrio do sistema e à plena continuidade do serviço. Antes de tomar decisões que possam afetar o cotidiano de todos, a ANEL debate propostas com a população, por meio de audiências e consultas públicas, promovendo uma regulação com autonomia e transparência. A ANEL fiscaliza continuamente as empresas do setor, para o cumprimento de todas as obrigações relativas ao serviço público de energia elétrica. Além de cuidar para que o sistema elétrico funcione adequadamente, a ANEL estimula a inovação e tecnologia, para que soluções sustentáveis sejam desenvolvidas e cheguem à sua casa. ANEL. Essencial para a energia, essencial para o Brasil. Desculpa pelo problema, pequeno problema técnico. Bem, agora, após a apresentação, eu vou... Você já reparou como a energia elétrica? Agora, depois da apresentação, eu vou fazer um... Depois eu vou fazer uma pequena apresentação referente à ANEL e ao setor elétrico. Acho que eu vou mexer, andar para lá para poder ver. Se puder, passando. Obrigado. Para poder ver. Obrigado. Bem, esse primeiro slide tem o objetivo de explicar um pouco do arranjo das responsabilidades que envolvem o setor elétrico, para que a gente possa entender exatamente qual é o papel da ANEL. Hoje, particularmente, a gente vai ver que parte do efeito tarifário, percebido por vocês, decorre de decisões tomadas por outros agentes. Isso não significa que vocês não possam fazer reclamações e sugestões sobre a atuação dessas outras instituições, porque a ANEL se encarrega de encaminhar essas sugestões e reclamações a quem de direito. Mas a ANEL faz parte de uma complexa engrenagem e ela é responsável pela fiscalização e regulação. As políticas públicas e as grandes diretrizes de como deve ocorrer o funcionamento do setor, elas são de responsabilidade do Congresso Nacional e da Presidência da República. O Presidente da República, ele é assessorado por um comitê, pelo Conselho Nacional de Política Energética, que envolve vários ministérios, entre eles o Ministério de Minas e Energia. A ANEL, no seu trabalho de regulação e fiscalização, ela conta com o apoio de agências estaduais, como é o caso da AGPAM, presente hoje aqui na figura, representado pela figura do diretor Walter. E o mercado de energia elétrica, ele tem diferentes atividades. Ele tem as atividades de geração de energia elétrica, de transmissão, de distribuição e de comercialização. A gente vai tratar hoje aqui da regulação da atividade de distribuição, que representa uma fração do custo da energia elétrica paga pelos consumidores. A distribuidora arrecada e transfere para transmissoras e para os geradores de energia elétrica. Além disso, tem outras instituições que ajudam ao funcionamento. Tem uma Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, tem um Operador Nacional do Sistema, que é quem despacha as usinas e as redes de transmissão. E você tem instituições de planejamento, como a EPE, e de monitoramento da segurança do serviço, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, no qual a agência também tem uma cadeira. Eu ainda não descobri para onde que eu tenho que apontar. Se você puder passar para mim, pode ser? Mais um? Pronto. Então, aqui em relação às competências da agência. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela tem a responsabilidade primordial de regular. Regulação significa o detalhamento dos procedimentos e das diretrizes estabelecidas em lei. A ANEL não pode criar nem inovar. Ela simplesmente explica como fazer o que já foi definido em lei. Outra responsabilidade da ANEL é a fiscalização. Então, dada a regulação e as normas e os padrões, a ANEL fiscaliza o cumprimento. Especialmente as fiscalizações referentes à qualidade e segurança. Além disso, a ANEL tem a responsabilidade, por delegação do Poder Concedente, de conferir outorga de autorização, por exemplo, para atividade de geração de energia elétrica. E autorizações de reforços em redes de transmissão. Além disso, a ANEL é o órgão mediador. Então, havendo conflito entre consumidores e distribuidoras, entre geradores e transmissores, a ANEL pode organizar uma arbitragem imediata. O objetivo nosso, nessa atividade como um todo, é, obviamente, atingir o interesse público, que no nosso caso significa oferecer uma tarifa justa de energia elétrica, estimular a competição, assegurar a qualidade e conciliar os interesses de todos os agentes e consumidores que trabalham no setor elétrico. Se puder passar? Bem, as decisões tomadas pela ANEL, elas são tomadas em regime colegiado. Eu sou um dos diretores, hoje somos três. O colegiado completo da ANEL são de cinco diretores. E todas as decisões são tomadas com base em voto. Existe um diretor que é sorteado, ou num processo aleatório, transmitido pela internet. Esse diretor vai relatar o assunto, vai propor uma proposta de decisão para os demais diretores que votam. Todas as nossas reuniões são públicas. Elas são transmitidas pela internet, ao vivo, mas mais do que isso. Qualquer um pode pedir a palavra e se manifestar antes da tomada de decisão da diretoria. Não é raro, é bastante comum, que um processo seja retirado de pauta para melhor estudo, ou que a decisão da diretoria se altere em função da contribuição recebida no momento da reunião. É claro que é caro ir para Brasília, mas existem os conselhos de consumidores, a gente tem verba para isso, é possível participar das reuniões quando o interesse da sua concessionária ocorre. E todas as nossas decisões são baseadas nos princípios de ampla defesa e contraditório. Isso é bastante importante. Se puder passar também. Inclusive, os vídeos de todas as reuniões estão disponíveis. A Nel tem um canal no YouTube, então é possível verificar lá como que nós atuamos. Bem, uma das coisas que eu acho que a gente tem mais orgulho na nossa agência é do nosso comprometimento com a transparência e, de fato, a nossa dedicação e engajamento público. A gente sabe que ouvir a sociedade é bastante complicado, os assuntos que a gente traz, eles são de difícil entendimento, a linguagem utilizada no Brasil é sempre muito técnica, ela acaba tentando tornar as coisas mais difíceis do que são. A gente tem uma preocupação muito grande de trocar isso. Então, hoje, com todos os defeitos, com todas as limitações que vocês vão perceber, a agência, de forma bastante humilde, pede a ajuda de vocês. A gente precisa melhorar o nosso processo e a forma é essa. Então, nós vamos ouvir todas as contribuições, essas contribuições vão ser registradas e, para cada uma delas, vai haver uma resposta que vai ser colocada em um relatório, que vai ficar guardada lá em uma nota técnica, que vai ser possível de acessar pelo site da ANEL. E uma das coisas que a gente tem feito, eu não sei quantos dos senhores receberam isso, mas a ANEL guarda o registro das reclamações também recebidas em ouvidoria. Acho que o Fernando vai, talvez, mencionar um pouco isso mais à frente. e nós encaminhamos convites específicos para aqueles consumidores que se mostraram preocupados ao longo dos últimos anos em relação à qualidade, em relação ao preço. Nós encaminhamos convites específicos, dizendo, olha, senhor, senhora, mandamos 2.300 e-mails convidando pessoas que reclamaram, ó, foi rápido, que reclamaram na ANEL, pedindo para que elas venham. Nós guardamos a sua reclamação e agora a gente quer ouvir ao vivo. Então, era essa a contribuição que eu queria dar. Agora a gente passa para a apresentação do Fernandes. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Miranda. Eu sou da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEL. Como o doutor Tiago falou, eu vou separar a minha apresentação em duas. Primeiro falando sobre alguns dados da ouvidoria, da agência, e depois alguns dados relativos à fiscalização. Vou começar falando do IASC. O IASC é o Índice ANEL de Satisfação do Consumidor. É uma pesquisa que ela é realizada todos os anos. O resultado da de 2017 foi divulgado na última quinta-feira. E essa pesquisa, ela é feita com todas as distribuidoras e permissionários, e ela avalia a satisfação do consumidor com relação à prestação do serviço. São avaliados diversos critérios, como a qualidade percebida, a satisfação global, a confiabilidade. E a metodologia utilizada é uma metodologia utilizada no mundo todo. E a amostra que a ANEL utilizou foi de 320 consumidores na área de concessão da Energiza Mato Grosso do Sul. E o resultado das últimas pesquisas do IASC, da Energiza Mato Grosso do Sul, foram. Em 2016, a Energiza Mato Grosso do Sul, inclusive, foi campeã do Centro-Oeste nas unidades, nas concessionárias acima de 30 mil unidades consumidoras. Em 2017, caiu um pouco o índice de satisfação, era 66,85 em 2016, e caiu para 64,44. A média do Centro-Oeste, em 2017, foi de 61,72, e a média Brasil, 63,16. A pesquisa do IASC, além disso, serve para subsidiar as ações de fiscalização da ANEL, porque, sabendo a opinião do consumidor, pode-se direcionar melhor as fiscalizações e aprimorar também os normativos regulatórios da agência. Alguns dados referentes à execução de serviços. Em 2017, a Energiza Mato Grosso do Sul executou 389.216 serviços diretos aos seus consumidores. Quais são esses serviços? Dos mais diversos. Ligação nova, ressarcimento, são todos os serviços, esses serviços constam na resolução 414. Tem prazos diversos, tem prazos para cada um. E desses serviços, 97,42% foram realizados dentro do prazo, que é um índice muito bom. Os dados referentes a reclamações recebidas na ouvidoria da ANEL. Em 2013 e 2014, o volume era mais ou menos o mesmo, 859, 1069. Em 2015, a gente teve um volume muito grande, 2.583. Esse número caiu para 1.612 em 2016 e manteve praticamente estável de 2016 para 2017, uma diferença de 4% a menos. Vamos ver quais foram as 10 mais frequentes reclamações aqui na área da Energiza Mato Grosso do Sul. Falta de energia, que geralmente é a primeira em quase todas as concessionárias, variação de consumo, barra consumo elevado, erro de leitura, ligação, ressarcimento de danos elétricos, cobrança por irregularidades, qualidade do serviço, interrupções frequentes, faturamento por média, flutuação, variação, oscilação de tensão, religação normal e apresentação e entrega da fatura. Dentre esses itens, um que geralmente leva os consumidores a muita dúvida é o ressarcimento de danos elétricos. Então, eu resolvi fazer uma apresentação tirando algumas dúvidas com relação a esse ponto. E tem também um detalhe com relação à área específica de Mato Grosso do Sul. Aqui é uma área com grande incidência de raios. Eu lembro que há uns dois anos atrás, eu acho que eu vi uma reportagem que dizia em Mato Grosso do Sul, caem 7 mil e não sei quantos raios em uma hora. Então, aqui é uma área realmente com grande incidência de raios. E quando ocorre alguma sobrecarga que queima algum aparelho, tem um procedimento estabelecido na 414 para ressarcimento de danos elétricos, ou seja, para você ter o seu prejuízo ressarcido. O que é o... com relação ao queima do equipamento por problemas na rede da distribuidora. O consumidor tem direito ao quê? A troca do equipamento danificado por outro na mesma condição de funcionamento, anterior ao dano, ou indenização, em real, em dinheiro, no valor do reparo ou substituição do equipamento. Como se dá o processo para fazer essa solicitação? Primeiramente, o consumidor tem até 90 dias corridos da data da ocorrência. Aconteceu, queimou seu aparelho, você tem até 90 dias corridos para fazer a reclamação junto à energia, junto à distribuidora. Quanto tempo a energia tem para ir lá fazer a vistoria? A distribuidora vai fazer a vistoria para ver se tem relação à queima do aparelho com algum problema relacionado à rede de distribuição, até 10 dias corridos. Equipamento para condicionamento de alimento ou medicamento, aí reduz o período, porque são coisas mais urgentes. Um dia útil. A resposta da análise técnica ao consumidor, a partir da vistoria, até 15 dias corridos. O prazo fica suspenso enquanto houver pendência de responsabilidade do consumidor, desde que tal pendência seja informada por escrito. Constatado o dano, a distribuidora fará o ressarcimento em até 20 dias corridos. Esse é o procedimento para ressarcimento de danos elétricos. Eu coloquei destaque nesse porque é sempre um questionamento que a gente tem e é uma das reclamações mais frequentes na ouvidoria da ANEL. Agora, na ANEL a gente tem uma coisa que chama caminho do entendimento. Caminho do entendimento são passos que o consumidor deve seguir para ter a sua reclamação atendida. Você tem alguma reclamação, alguma solicitação a fazer contra a distribuidora? O primeiro passo é reclamar com a distribuidora. Esse é o telefone da Energia da Mato Grosso do Sul, do 0800. Não resolveu reclamando na central de atendimento da distribuidora. Tem um segundo canal da própria distribuidora. É a ouvidoria. A ouvidoria da Energiza. É esse 0800, horário de funcionamento, esse que está aí. E tem um formulário disponível no site da Energiza. Não resolveu no passo 1, não resolveu no passo 2. Qual o passo 3? Entrar em contato com a gente, com a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEL atende no telefone 167, nos horários de segunda a sábado, das 6h20 à meia-noite, no site da ANEL, no Fale Conosco, naquele endereço. Tem um chat online que funciona de segunda a sábado, das 8h da manhã às 8h da noite. E tem um formulário próprio também. Tem mais uma opção de atendimento ao consumidor, que eu não coloco ali, mas eu sempre falo nas audiências. Que é se alguém estiver lá em Brasília, passando perto da sede da ANEL, a gente tem o atendimento presencial de servidores da ANEL a reclamações dos consumidores. Então, claro que esse é um caso bem mais raro, mas a gente tem um atendimento na própria agência também. Vou passar... E temos aqui os canais de interação com a ANEL. A ANEL tem o Facebook da ANEL, ali a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEL Brasil, está no Twitter também, e no LinkedIn. Por enquanto esse, se aparecer qualquer outro canal, é fake. Então, o oficial da ANEL esses três. Agora vamos aos dados relativos à fiscalização. Com relação à fiscalização, esses são os dados de 2013 a 2017. Em 2013, 2014 e 2015, tem seis fiscalizações em 2013, quatro em 2014 e três em 2015, só que zero autos de infração. Mas isso se explica porque esse período foi o período de intervenção da antiga ENERSUL, e a ANEL colocou um sistema de excepcionalidade para as penalidades. Então, a resolução normativa 524, de 2012, estabelecia que os autos de infração seriam convertidos em orientações, seriam convertidos em penalidades, entre aspas, de caráter orientativo ou normativo, e não multas propriamente ditas. Então, por isso que nesses anos de 2013, 2014 e 2015, ali não tem multas aplicadas as energias da Mato Grosso do Sul. As ações de análise e fiscalização. Isso é o que a ANEL está fazendo e que vai fazer agora. No BN 2016-2017, a fiscalização se dará com duração das interrupções, quantidade de interrupções. Esses são indicadores que determinam a qualidade, é a quantidade de tempo que o consumidor fica sem energia, e a frequência com que isso ocorre. Eu não vou me estender, porque a minha colega Cecília vai falar bem melhor e vai detalhar esses indicadores. Variação de consumo, prazo de atendimento aos serviços, como eu disse, na 414 tem prazo para todas as solicitações do consumidor, está estabelecido. Faturas e apresentação e entregas das faturas, demandas internas e externas. A AGPAM, representante Tovalter está aqui, elaborou o relatório analítico e solicitou que a concessionária apresentasse o plano de melhorias e providências. Está sendo agora, no bienio 2017-2018, acompanhado o plano de melhorias e providências apresentados pela Energiza Mato Grosso do Sul, para ver se está ocorrendo o seu fiel cumprimento. As informações no site da ANEL. Se você quer saber sobre a qualidade da prestação dos serviços da Energiza Mato Grosso do Sul, as fiscalizações que foram realizadas aqui na área de concessão e as multas aplicadas à concessionária, você pode acessar em www.anel.golf.br barra como está sua distribuidora, separado com hífen ali. E você vai ter acesso a todas essas informações. Está tudo disponível no site. Como o doutor Tiago sempre ressalta, a ANEL sempre preza pela transparência. Então, no site da ANEL está disponível para qualquer um todas essas informações. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Tem a apresentação da Cecília agora. Eu só queria fazer um comentário sobre danos elétricos. Eu acho que podia colocar, Fernando, nas próximas. É desrespeito à prova. Como é que você prova que teve dano elétrico? Você precisa ter um equipamento queimado. O ônus da prova é da distribuidora. Ter um equipamento que foi queimado, eletricamente queimado. Então, a gente vai verificar se houve descarga elétrica, se houve distúrbio na rede. E, tendo isso, já é suficiente para disparar tudo aquilo. A distribuidora faz a inspeção e pode chegar à conclusão de que não era, para tentar identificar algum eventual fraude. Mas a gente entende que aqui, o ônus da prova é da distribuidora, dadas as condições dispares entre o consumidor e a distribuidora nesse aspecto. Então, isso é muito importante. Podem reclamar, porque vocês vão precisar provar que foi uma descarga elétrica. A gente vai cuidar disso. Isso tem um representante do Proconta, não vai me deixar mentir. Agora a Cecília vai fazer a apresentação. Muito obrigado. 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 Boa tarde. Meu nome é Cecília. Eu trabalho na SGT Anel. Eu sou responsável pela análise dos cálculos da revisão tarifária lá dentro da SGT. E eu vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre a regulação, um pouco sobre processos tarifários como um todo e o resultado da revisão tarifária que está ocorrendo nesse momento. A proposta de revisão tarifária. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o caminho da energia elétrica. Antes de chegar na casa de cada consumidor, a energia elétrica é gerada em uma usina que pode ser hidráulica, aqui a gente tem uma figura de uma usina hidráulica, como Tucuruí, Itaipu, que a gente sempre vê na televisão, bonitinha. Logo em seguida, ela é transmitida pelas grandes redes. Quando você passa pela estrada, você vê aquelas torres grandes. A gente chama isso dentro da ANEL de transmissão de energia. É mais um agente do nosso setor. Até chegar à distribuidora, aqui no caso do Mato Grosso do Sul, a energia da Mato Grosso do Sul. A distribuidora é responsável a levar a energia para a casa de cada consumidor, para a casa de cada cidadão, de cada morador aqui de Campo Grande, para a indústria. A gente diz que cada um desses agentes, cada uma dessas figurinhas são agentes do setor elétrico. São os agentes. Bom, como que a gente remunera isso? Como que tudo isso ocorre? Dentro da regulação, a gente tem uma figura que a gente chama de equilíbrio econômico-financeiro. No caso aqui, na distribuidora, é o equilíbrio entre o consumidor e a distribuidora. O que o consumidor quer? O consumidor quer receber o melhor serviço, com serviço de qualidade, e pagar uma tarifa justa. A distribuidora quer cobrir seus custos eficientes e dar o retorno adequado para os seus investimentos. Bom, é neste âmbito que ocorre esse processo tarifário, para garantir que isso ocorra, o equilíbrio econômico-financeiro. A gente tem, dentro da NEO, três processos tarifários. Dois que são ordinários e um que é chamado de extraordinário. O que está ocorrendo agora, que é a revisão tarifária periódica, ela ocorre a cada cinco anos. Qual é o objetivo dela? Analisar a fundo os custos gerenciáveis da distribuidora. Então, na revisão tarifária, a gente avalia os custos eficientes de distribuição, define o percentual de perdas técnicas e não técnicas, avalia a divisão de custos entre os consumidores, como é que tem que ser feita, define-se metas de qualidades também, além de repassar os que a gente chama de custos não gerenciáveis. Mais para frente, vou falar um pouquinho sobre isso. Nos reajustes tarifários, que ocorrem todo ano, a não ser nos anos que não ocorre revisão tarifária, são repassados os custos não gerenciáveis e os custos de distribuição são atualizados por IGPM, menos um fator X, que também vou falar um pouquinho dele mais à frente. Além disso, existe também a figura da revisão tarifária extraordinária, quando ocorre um desequilíbrio momentâneo que é fora do período de reajuste ou revisão. Nesse momento, a ANEL entra e emite uma revisão tarifária extraordinária. Já ocorreu pelo menos duas, em 2013 e em 2015. Quando, em 2013, verificou se houve a renovação dos contratos, decidiu-se repassar essa redução que haveria na tarifa já de imediato para o consumidor. Em 2015, havia um desequilíbrio na compra de energia e a gente também decidiu-se repassar para o consumidor. Mas, para a gente fazer esse processo tarifário, a gente tem que entender um pouquinho sobre os custos da distribuidora. Quais custos que ela incorre? A gente tem os chamados custos não gerenciáveis, porque a distribuidora não tem tanto controle sobre eles. que a gente chama, tecnicamente, de parcela A. É a compra de energia, a transmissão de energia e os encargos setoriais. E os custos de distribuição, que são efetivamente o objeto da revisão tarifária, que são os custos operacionais e os investimentos que a distribuidora incorre. Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre os custos não gerenciáveis. Hoje, na parcela da distribuidora, a parcela A, que é os custos não gerenciáveis, corresponde a 66% do custo da distribuidora. O primeiro custo, que é o custo na compra de energia, que corresponde a 39%, para a distribuidora fornecer energia para os consumidores da energia do Mato Grosso do Sul, ela tem que comprar energia para o seu mercado, que seria a energia que cada um dos consumidores consome, mas o que é aquilo que a gente chama de perdas técnicas e aquilo que a gente chama de perdasão técnica. A perda técnica, eu não sei se vocês já forem perto de transformador, às vezes escutam aquele barulhinho, porque ali é energia, aquele zoom, porque ali é energia sendo transformada em... energia elétrica sendo transformada em barulho que acaba sendo uma perda. Essa energia não chega ao consumidor. A perda não, técnicas, são os famosos roubos de energia. Os meus gatos pedidos para avisar que não é gato, gente, é roubo. E a soma disso tudo, a anel determina o custo da energia. O que acontece? As perdas técnicas e não técnicas são um percentual que são definidos na revisão tarifária, por meio de todo um acaboço regulatório. Então, é feita uma campanha de medidas, a gente mede as perdas totais, medir toda a perda total no sistema da energia do Mato Grosso do Sul e determina-se o que é de perda não técnica ou o que é de perda técnica. O que foi medido de perda não técnica para a energia do Mato Grosso do Sul foi R$ 9,58. Contudo, a regulação estabelece que apenas R$ 5,98 seja repassado para a tarifa. De perdas técnicas, essa mesma campanha de medidas, mesma regulação, definiu um percentual de 9,05%. Esses percentuais vão compor o custo de compra de energia até 2023, quando vai ocorrer a nova revisão. Além dos custos, a gente tem os custos de transmissão, que são compostos pelos custos de rede básica, que são dessas grandes torres que a gente vê na estrada, mais os custos de conexão contra a distribuidora. A Energiza Mato Grosso do Sul, por exemplo, ela se conecta com a Energiza Mato Grosso. E esse é um custo também que entra na tarifa dela, o custo de transporte, que hoje corresponde a 9% dos custos dela. E um outro custo não gerenciável, o custo de parcelar, seriam os encargos setoriais, que são os custos destinados a políticas governamentais, bem como o funcionamento do próprio sistema. O principal deles é a CDE, que corresponde a 12% dos encargos, a 12% do todo, dos 18%. O que é a CDE? A CDE é que cobre a tarifa social, cobre os descontos que os irrigantes têm na tarifa. Tudo isso é coberto pela CDE, e hoje é a maior parte dos encargos setoriais. Bom, além dos custos não gerenciáveis, a gente tem também os custos de distribuição, os custos de gerenciáveis, que são o objeto em si da revisão tarifária. São esses custos que são olhados a fundo, a Energiza manda para a gente um laudo de ativos, eles são avaliados, são fiscalizados, e eles são revistos na revisão tarifária. Hoje, na proposta de audiência pública que a gente tem, eles estão em torno de 34%. Eles são compostos pelos custos operacionais e pelos custos de investimento. O que são os custos operacionais? O custo operacional, ele é todo o custo necessário para operar e manter o sistema. Então, a Energiza precisa pagar o carinho que vai lá no poste e religar quando cai a luz. Ou a Energiza precisa pagar a pessoa que vai lá, vai atender quando eu reclamar a hora que a minha luz faltou. Então, são esses custos que a gente chama de custos operacionais. Eles são responsáveis, dentro dos 34% de custos de distribuição, por 17%. Os outros custos são chamados... Desculpa. Como que a gente define os custos operacionais? Os custos operacionais, é feito toda uma... A gente verifica todos os custos operacionais de todas as distribuidoras. É definido um limite superior e um limite inferior. Em cima disso, a gente define o que é custo eficiente. Aí chega na revisão tarifária, da distribuidora, a gente verifica qual é o custo operacional que está na tarifa hoje. E aí, é incluído a cada... Uma trajetória para chegar no chamado custo eficiente. A cada reajuste tarifário, é feito um acréscimo, ou... No caso aqui, é feito um acréscimo, porque a energia do Mato Grosso Sul está abaixo do custo que a gente considera eficiente, o limite inferior. A cada reajuste tarifário, nos anos seguintes, vai ser feito um acréscimo à parcela B dela, para que ela atinja o limite inferior. A esse acréscimo que se dá na parcela B dela, no custo de distribuição, a gente chama de fator T. O fator T, as letrinhas, o fator T, ele é um dos índices que compõem o chamado fator X. O fator X nada mais é que um dos fatores de correção, porque a parcela B, nos reajustes tarifários seguintes, ela vai ser atualizada pelo IGPM, pelo índice de inflação, menos o fator X. No caso, e ele é composto pelo fator T, que é a questão da trajetória para atingir o custo operacional eficiente, pelo PD e pelo fator Q. No caso aqui, o nosso T, ele é negativo, porque como o fator X é negativo, ao ser subtraído, ele vai acabar adicionando o valor à parcela B. Mas o PD, por exemplo, ele é positivo, ou seja, eu vou reduzir em todos os anos 1,31% da parcela B, dos custos de distribuição. O que é esse PD? São os ganhos de produtividade médio. À medida que o número de consumidores vai aumentando, a distribuidora tem ganho de escala. esse ganho de escala, os custos, esse ganho de escala é repassado para o consumidor, por meio do PD. E, além do PD, ainda tem um mecanismo de incentivo à qualidade. nas revisões tarifárias, a ANEL determina metas de qualidade para a ENERGISA Mato Grosso do Sul. Além de outros índices, o IASC, entram outros índices também, índices comerciais no fator Q. se a ENERGISA Mato Grosso do Sul ficou acima da média, ela atingiu os índices de qualidade, ela tem um ganho na parcela B. Se não, ela pode não ter ganho nenhum ou também ter um decréscimo dos custos de distribuição da parcela B, que a gente chama de parcela B. A soma de todos esses índices é o que a gente chama de 4X. Além dos custos tradicionais, a gente tem também os chamados custos de investimento, que é a expensão do sistema em si. Todo o crescimento do sistema, modernização, atualização tecnológica. Esses custos de investimento representam 17% da proposta nossa de revisão tarifária. Mas quanto vai aumentar na minha conta de luz? Falou, 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 e aí, o que é isso? Bom, aqui a gente vem com os resultados efetivamente. Em termos de encargos setoriais, o impacto vai ser de em torno de 1,48%, especialmente por conta da CDE. Custo de transmissão, 1,92%. Custo de aquisição de energia, 0,71%. Custo de distribuição, que é a parcela B, que é o que a gente está avaliando aqui na revisão tarifária, em torno de 4,78%. E, além disso, nos reajustes e nas revisões, a gente faz uma estimativa do que é compra de energia, do que é transmissão. No reajuste seguinte, no processo tarifário seguinte, a gente faz um encontro de contas daquilo que foi efetivado. A isso a gente chama de ajuste financeiro. Do total, a gente estima que o consumidor, em média, vai ter um aumento de 9,34%. Esse aumento, ele não é igual para todos os consumidores, porque, além disso, a gente tem uma coisa chamada estrutura tarifária, que é como os custos de vida também pelos consumidores. Essa estrutura tarifária também está sendo revista agora. E, por conta dessa estrutura tarifária, os consumidores de alta tensão terão, em média, um aumento de 11,82%, e os consumidores de baixa tensão terão, em média, 8,35% de aumento. Aqui, a gente mostra a tarifa B1, a tarifa residencial B1. A estimativa é que ela chega a R$ 533,46. Bom, mas a gente pode ver aqui nesse gráfico que se a gente aplicasse ou o GPM ou o IPCA, os índices de inflação, lá em 2008 até agora, nós chegaríamos a uma tarifa de R$ 650,00 por megawatt-hora. Então, a regulação atuando aqui resultou num valor um pouco menor. Mas, ah, é isso que eu vou pagar? Ainda, além de tudo isso, ainda na conta de luz, lá na energia, vocês mostram, a energia do Mato Grosso do Sul, a conta de luz, vocês podem ver. Além de tudo isso, ainda tem os tributos. Então, eu vou ter R$ 24,00 numa conta de luz de R$ 100,00, com esse aumento, eu vou ter R$ 24,00 de tributos, eu vou pagar R$ 29,00 de energia, R$ 7,20 de transmissão, R$ 13,55 de encargos e R$ 25,00 de distribuição, de custo de parcela B, que seria o custo, pela energia, eu vou pagar R$ 25,00. Bom, o outro objeto da revisão tarifária é a questão da qualidade de energia. Os índices, os limites de qualidade de energia também são definidos nesse período. Toda a trajetória que vai, toda a trajetória para os próximos cinco anos. Existem dois índices principais, o DEC e o FEC. O DEC é a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração. E o FEC, que é a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. No caso do DEC, espera-se que em 2023 a energia do Mato Grosso do Sul chegue a 10,07 horas no período de apuração. Horas médias. E no caso do FEC, que é a frequência, chega a 6,98 em 2023. Além desses indicadores, a ANEL também tem os indicadores individuais. Cada consumidor, cada grupo de consumidores tem o seu limite também. São a quantidade de horas que o consumidor indica a quantidade de horas que o consumidor ficou sem energia, o FEC é a quantidade de interrupções que houve e o D, M e C indica o número de horas da maior interrupção experimentado pelo consumidor. Esse, o DIC, o FEC, a distribuidora tem até dois meses para ressarcir o consumidor. Normalmente vem na conta de luz, que é um exemplo que não ultrapassou, mas se ultrapassasse, o consumidor é ressarcido. Por isso. Em 2016, nós tivemos 7 milhões de energias do Mato Grosso do Sul, ressarciam o consumidor em 7 milhões, 8 milhões de reais. Bom, mas a minha distribuidora é boa ou é ruim? No nosso ranking hoje, ela está em quarto. Isso é baseado no ranking de 2016. Isso é baseado em uma média geral de todo o consumo. É claro que, às vezes, em alguma região, a energia não está atendendo tão bem, mas em outras, ela deve estar para atingir o quarto, melhor do que outras distribuidoras. É por isso que ela... É isso que esse ranking indica. Quais são as próximas etapas da audiência pública? Os consumidores e toda a sociedade têm até 3 de março para fazer suas contribuições. Eles podem fazer através do site da ANEL. Quer dizer, no site da ANEL tem as informações necessárias para fazer as contribuições. haverá uma reunião entre 3 e 4 de março. Nós vamos analisar todas as contribuições, fazer todos os cálculos necessários. Em 4 de abril, haverá uma reunião deliberativa, onde será deliberado o processo. Como o diretor Tiago, todo mundo pode aparecer, pode contribuir. E, a partir de 8 de abril, a revisão tarifária passará e as novas tarifas estarão vigentes. Agradeço. Acho que é... Não funciona muito. Muito obrigado, Cecília. Então, a gente vai agora passar para a apresentação do Conselho de Consumidores. Quem vai fazer é a Rosemary. A Rosemary Cecília da Costa. Enquanto ela se dirige, eu só queria fazer um comentário sobre aquele limite de DEC. A gente fala em 10, o que significa 10 horas? 10 horas no ano. Não é 10 horas no mês, não é 10 horas no dia. 10 horas no ano. Um ano tem 8.760 horas. Então, é 99,9% de atendimento. E isso não é uma meta da ANGIS. É um limite. A meta é vocês irem ainda abaixo disso. E, como ela disse, alguns conjuntos, de fato, a gente tem limites maiores porque respeita um pouco as características técnicas do conjunto. Mas, de toda forma, os atendimentos que a gente exige são sempre próximos de 99% de atendimento. Boa tarde a todos e todas. Na pessoa do nosso diretor, Tiago Corrêa, eu cumprimento todos os consumidores aqui da área de concessão, alguns visitantes da SMA, a própria Cecília, que tem nos atendido lá prontamente para satisfazer as nossas dúvidas. Quero que o doutor Vidinich Levante apresentar para vocês. Esse é o nosso consultor. Ele mora no Paraná e já foi diretor da ANEL. Então, hoje nós vamos contextualizar algumas coisas que a gente acha que deve ser mudado. Então, parece que, ao fazer a nossa contribuição, ao analisar os dados apresentados pela ANEL em relação ao processo de revisão tarifária, nós estamos na mesma energia, nós estamos em sinergia. Então, agora o doutor Tiago diz assim, é o momento de falar, é o momento de contestar o que está posto. No setor, não tem nada que é para sempre. Nós sempre devemos procurar as nossas autoridades, os nossos parlamentares, aqueles que a gente elege, para mudar um estado de coisa e que traz essa fatura a ser paga pela sociedade hoje com bastante desenvoltura. Então, quero apresentar aqui o nosso conselho. nós temos ali a minha pessoa e a pessoa da Regiane Dedé, que somos representantes da classe comercial. O Hildo e o Antônio são conselheiros titulares e suplentes da classe industrial. O Luiz, Eliezer e Aliamar são representantes da classe rural. O Erivaldo e a Maria Rita são representantes da classe residencial. O Dídimo e o Edmir estão na representação do poder público. E o Ercílio, na verdade, é o Weber. E o Márcio são os representantes dentro da regulação, são o canal de comunicação com a alta direção da Energiza MS. Então, quando nós recebemos uma demanda coletiva muito importante, nós corremos para o nosso representante, o nosso secretário executivo, e diga-se, olha, nós temos um problema sério, nós estamos sendo demandados por esse ou por aquele setor, e aí as coisas têm que tramitar e tem que ser dada uma prioridade para aquele atendimento. Essa composição, ela é da regulação, nós somos criados por uma lei federal, a 8.631, e o conselho é composto pelas maiores classes de consumo na área de concessão. Foi. Bom, essa aí é a tarifa líquida. Tudo aquilo que... E viu como nós estamos na mesma sinergia? Tudo que a Cecília trouxe em termos de percentual, nós achamos que era conveniente é que colocasse para os senhores em número. Então, hoje, o custo da energia para Mato Grosso do Sul representa 40,2% da tarifa, isso equivale a 957 milhões de reais. O custo da transmissão em torno de 9,5% está em 227 milhões de reais. Os encargos setoriais, 16% da nossa tarifa está aí nesse quadrinho que a gente colocou. E, para dizer para vocês, a CDE, que está representando 12,6%, está valorada, só para a nossa área de concessão em contribuição, 300 milhões de reais. Então, ali nós temos indicadores de energia e cargo, que são 64 milhões, enfim. E aqui, a totalizar, nesse processo de revisão tarifária, um valor total de 2, 3, 8, 2 milhões de reais para esse processo de revisão tarifária. O faturamento bruto para a quarta revisão da Energisa, nós colocamos também esse dado bastante importante. Por quê? Porque ele tem que ser didático para que vocês entendam do que nós estamos falando. Quando a Cecília vem e apresenta que nós vamos ter um impacto na tarifa, na base da nossa tarifa de 8,35 para a baixa tensão, ela está falando esse número cru, com aqueles encargos que eu mostrei lá atrás. Mas nós achamos que é de interesse da população, que ela saiba quanto é impactado quando nós somamos os encargos, os impostos, e aí não tem contribuição de iluminação pública. Por quê? Porque nos 74 municípios aqui da área de concessão, todos eles têm uma legislação específica, uma forma de recolher esse dinheiro que é da iluminação pública. Então, vejam bem, aquilo que está lá, orçado em 2 bi e 200, com os encargos, nós vamos chegar a esse valor de 3 bi e 159. O ICMS para o nosso estado é 18,4, mas esse valor, ele sofre uma majoração importante, porque o cálculo por dentro é 6,2 de pis, cofins, em cima da matriz do valor da energia, eu pego essa base e recolho o ICMS. Nunca vai ser 18,4. E aí, custo da energia, toda essa conta aí, é importante que nós tenhamos ciência de quanto é que nós estamos trabalhando. Então, sempre nas entrevistas, nós falamos assim, olha, nós estamos num monopólio natural, nós não falamos de cruzeiros, nós só falamos de milhões. Então, quem paga esses milhões? Somos nós. Então, para o processo e para a planilha apresentada pela Energiza... Ops, voltou aí. Nós temos aí a receita verificada para a quarta revisão tarifária. O que é que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando de dados que a Anel trouxe, e nós estamos considerando esses dados preliminares, mas a gente já quer informar para você que essa planilha SAMP enviada para nós, a coisa de 20 dias atrás, ou 30, ela deu aso a uma reunião lá em Brasília, e aí, nela, já vem afiançando assim, todos esses dados aqui, eles fazem o período de abril de 2007 a março de 2018. A gente coloca uma interrogação, por quê? Porque esses meses não foram fechados efetivamente. Então, é para explicar para os senhores que, para o bem ou para o mal, o 8,35 ainda não é uma verdade para todos nós. Então, é importante que todos nós tenhamos isso em mente. O que a gente espera dentro desse processo é trabalhar fortemente junto à Anel, para que algumas coisas que a gente vai apresentar sejam esclarecidas, e que esse processo sofra uma diminuição ao longo do tempo. Nós temos audiências em andamento que pode o seu resultado variar também. Então, é importante que a gente fique atento. Nós não vamos tratar de abrir todos esses números aqui de fornecimento, porque é só para que a maioria das pessoas que estejam aqui entendam qual o trabalho do Conselho de Consumidores. Aqui também é um dado que a gente trouxe, é a compra de energia. O que a gente quer deixar claro é que todos esses dados entregues pela Energiza à Anel, eles já são de conhecimento público, são dados que, a cada trimestre, a Energiza compra e presta conta lá na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E esse aqui é um extrato do que, efetivamente, nós gastamos aqui em Mato Grosso do Sul. Para quê? Para atender à demanda dos nossos consumidores ao longo do ano. E aqui a gente tem a remuneração de investimento. Essa é uma planilha que a gente trouxe porque nós encontramos uma incongruência. em 2007, o dado de IGPM, ele sofre uma variação de 0,52% negativo. E a gente não entendeu por que que na planilha Samp foi lançado o reajuste de 5,08. Então, nós estamos trazendo esses dados, olhamos com olhos de lince para a planilha. E por quê? Porque essa é a nossa função, essa é a função do Conselho de Consumidores. A gente não descreve de nada, a gente crê muito e espera penhoradamente que a Anel faça aí os nossos questionamentos serem entregues, como, por exemplo, esse elevadíssimo custo dos encargos e dos impostos setoriais. É necessário que dentro do setor elétrico nós façamos uma força nacional para que efetivamente a reforma tributária saia. Eu não quero nem saber da Previdência, mas a tributária tem que sair, porque todos nós pagamos e não sabemos aonde está indo esses valores. Então, assim, tudo isso deu um aumento, essa compra, o investimento que a Cecília apresentou para vocês, teve um aumento de investimento de 94%, e isso levando em consideração aquela receita bruta que a gente apresentou logo ali. Então, assim, aqui a gente fez, para vocês poderem entender, um comparativo do que era em 2013 e o que está sendo em 2018. Em 2013, a coluna verde, em 2018, a laranja, e aí, para compra de energia, nós tivemos um aumento de 70%. Olha só o valor de aumento da transmissão, 328%. Olha, amigos, isto é muito importante. Então, para a distribuição, cresceu 68%. Olha os encargos de novo, socorro, anel, 232%. E aí, a receita requerida da concessionária é aquele número que a gente colocou lá. Aqui a gente só colocou no gráfico, o horário está impedido de ver, mas é 96%. 98%, que é o dado fechado da receita requerida, que consta lá na planilha, e que são esses apresentados aqui em forma de gráfico, para que vocês possam ver a evolução de quando a Energiza chegou e qual é o status que a gente está agora. E aqui é o mercado de energia, também uma avaliação de 13% a 18%. Então, em megawatt-hora, em gigawatt-hora, 18% foi o crescimento da Energiza, do mercado, ou seja, aquelas pessoas que estão comprando energia. E aí, a base líquida, ela sofreu também um acréscimo importante de 46%. Então, assim, eu tive um aumento de 18% no mercado, em compensação, a Energiza informa para a NEL que ela investiu 46% nesta área de concessão. Qual é a obrigação da Energiza? O que é que nós... Da Energiza? Qual a obrigação da NEL? O que nós solicitamos para a NEL? Olha, aquela receita líquida lá é importante, 94% a 98%. Olha lá, a base líquida cresceu 46%. Dá para você checar? Para você vir aqui e verificar os ativos? Então, Cecília disse, olha, é importante que esses números venham para nós e que a própria equipe de fiscalização da ANEL venha aqui para checar os ativos da concessionária. Ninguém descreve, mas o que a gente quer é honrar o que o doutor Tiago disse. A ANEL ainda, e posso afirmar que é a única agência mais transparente que nós temos no Brasil. Uma referência que a gente tem que respeitar muito. Então, nós trazemos esses dados para mostrar para vocês, para dizer assim, o que a Cecília nos antecedeu? Olha, vai para a remuneração e vai ser pago no próximo, até 2023, aqueles investimentos considerados prudentes. Então, é isso que a gente pede. Olha, verifica lá como é que foi isso. E assim, qual é o nosso papel? É só esse. É pedir que as coisas sejam verificadas e crer que tudo aquilo que a gente vai pagar em termos de reajuste está, sim, sendo envidado para qualidade e investimento, melhora dos nossos índices de DECFEC, da nossa rede e de tudo que compõe essa qualidade. E aí nós trazemos duas considerações, doutor Tiago. E eu tenho que me pegar, porque assim, eu só sou advogada, eu não sou do setor elétrico, então, assim, se eu esquecer alguma coisa, o doutor Vidiniz e o senhor, manda aí para nós. O que nós consideramos? Puxa, parabéns, Energiza, que conseguiu chegar em um patamar de investimento e depois de retribuição de nossa parte, via tarifa, dos investimentos que foram colocados lá. Nós já pagamos isso na tarifa. Então, a Cecília explicava assim, ó, quando o DEC melhora, todos os dados que são aqui na planilha vêm com sinal negativo, eles representam um impacto positivo na tarifa. Então, assim, o nosso questionamento é assim, parabéns, Energiza, 0,66% de indicadores técnicos de DECFEC, 1,41%, e o IASC. Então, todas essas somas aí dão um impacto na nossa tarifa de 0,87%. A gente questiona os outros dois. Por que a gente questiona? Pelo simples fato de entender que nós estamos remunerando duplamente a mesma situação. Então, assim, este é o momento da gente falar, vai modificar? Talvez não modifique nesse momento, mas nós temos que internalizar a nossa vontade de consumidores. Vamos pagar só uma vez? E não recolher como é o ICMS, duplamente, numa base que não deveria ser o valor da mercadoria e energia, e não ele com piscofins. Então, assim, essa é uma contribuição. Nossa carta está pronta, mas nós ainda temos muitas coisas no correr. Mas esse é um dado que a gente questionou assim, poxa, a gente sabe dos incentivos que a concessionária deve ter para continuar a investir, para ter qualidade, para estimular os seus servidores, porque a gente recebeu um elogio de que está tudo certo é muito importante. Mas a gente está verificando que há uma duplicidade aí nesse ponto. A gente queria que fosse levado em consideração. Aqui, a gente trouxe os dados abertos. Então, assim, para quem for contribuir, estiver aqui e puder nos ajudar, esses são os dados de DECFEC em todo o período. Então, assim, é só para a gente dizer que há uma base, que está tudo comprovado, mas aí a gente tem esse questionamento a fazer. E aqui, a gente trouxe duas situações novamente que são do setor. Uma, eu quero dizer que eu estou, assim, quando nós abrimos a planilha lá atrás e o doutor Ricardo falou assim, Rose, você viu? Eu falei assim, nós estamos vendo há um ano. Então, assim, e não esperávamos que a faca ou o laser viesse tão rapidamente. Qual é a proposta para a EMS em relação à taxa de fiscalização dos serviços, a chamada TFSEE? 21,49% de aumento. O ano passado, nós fizemos uma conta nível Brasil e, somando todas as concessionárias, o governo federal recolheu 500 milhões de reais. Esse ano, a gente já prevê por baixo um aumento de 20%, ou seja, o recolhimento total do fundo vai ser na ordem de mais de 600 milhões. Rose, por que você está falando isso? O que isso me interessa como consumidor? Interessa tudo. Olha o Walter aqui. Nós ficamos sem convênio da ANEL para fiscalização durante um bom tempo por falta de dinheiro. De dinheiro de quem? Porque esse dinheiro é nosso. Nós pagamos todo mês na fatura para chegar a esse bolão de 600 milhões de reais. Para quê? Para dar instrumentos para a ANEL, para dar instrumentos para a AGPAM, de atendê-lo, porque vocês sabem que a AGPAM tem um atendimento, quando você não consegue permeá-la o caminho do entendimento, a própria concessionária Energiza fala assim, olha, você pode procurar a AGPAM. A AGPAM tem uma ouvidora lá. Daqui a pouco não tem por quê. Então, nós estamos prevendo, senhores, 600 milhões para esse ano, e agora, anteontem, a gente já sofreu o laser. O governo federal contingenciou e vai deixar aqui a ANEL, que tem a obrigação... Esse fundo foi criado para fiscalizar. Nós queremos obedecer a lei, que é uma emenda constitucional que desvinculou todos os fundos no ano passado, uma medida do Temer, em 30%. Nós não estamos discutindo 30%, mas nós queremos o quê? Que a ANEL, com a sua transparência, com os seus trabalhadores, seja ainda mais modelar para o Brasil. E ela só pode fazer isso se ela tiver os recursos. Então, a gente começar o ano com um contingenciamento anunciado anteontem. Então, assim, não adianta diminuir a taxa Selic, falar, ah, desde que foi criado esse índice, 6,75 para quem? Quem está sentindo isso? Ninguém está sentindo isso. Nós estamos sentindo isso. 21,49% para a ANEL ficar de braços atados lá em Brasília, para não conseguir fazer convênio com as agências nível Brasil. Olha, a gente teve uma época que a gente tinha 19 agências estaduais no Brasil. Nem quero te perguntar, Walter, quantas existem hoje em razão de todo esse esfacelamento. e a AGPAM nos ajuda. Temos um assento lá, todas as nossas reuniões, a AGPAM é convidada. Por quê? Porque ela nos ajuda nesse processo. Ah, Rosa, porque você tem que fiscalizar a Energisa, ela não é competente? É muito. Mas nós temos uma obrigação dizê-lo em nome de vocês. Então, assim, fica aí a nossa manifestação em razão desse contingenciamento anunciado ontem. E eu acho que aí cabe uma manifestação nossa para o Ministério Público Federal. Então, assim, são esses os dados, tudo isso, o CVA, todos os dados que a Cecília trouxe dão o impacto geral de 9,34. E fechando, desculpa aí, doutor, três minutos, o que ela já explicou. O efeito na alta tensão, 11,82. A baixa tensão, 8,35. O efeito médio, 9,34. E, enfim, aquela trajetória lá que ela colocou, e, em uma análise de 2008 até lá, chegaria a 600, a gente está chegando a 533,46. Então, assim, muito obrigada pela audição. Eu espero que a gente tenha feito o trabalho. Nós estamos aguardando novos índices, acompanhando como vai ser o valor do Oc, porque isso vai interferir. Mas fica aqui a nossa manifestação, doutor Tiago, em razão de ser quase 54%, somando tudo, o que a gente paga de encargos do setor. Talvez a gente fosse muito mais feliz se a gente não tivesse tanto ônus em cima da tarifa de energia para o consumidor. Então, muito obrigada. E fica a nossa manifestação. E tudo isso vai ser substanciado em um documento a ser enviado. Muito obrigada. Muito obrigado, Rosemary. Eu queria agradecer por ter apertado a agência. Eu vou tentar fazer alguns comentários para tentar justificar algumas coisas, mas é basicamente isso que a gente espera, ser questionado, e o Conselho de Consumidores da Energiza Mato Grosso do Sul, os senhores podem ficar tranquilos, os senhores e as senhoras dizem que ele é bastante combativo. Em relação à questão da planilha, me parece que é um erro mesmo. Em relação ao IGPM, a gente vai checar. Em relação à questão de considerar o IASC, se seria contar em duplicidade, considerar o IASC e o DEC, ali, na verdade, não é uma soma, é uma média. O que a gente fez foi dizer que metade do peso, da qualidade, seria dita pelos próprios consumidores, em grosso modo, porque a divisão não é exatamente essa. E a outra metade seria dita pelo anel. Isso é uma coisa que passou a vigiar a partir de 2016. Antes, a gente que dizia, olha, é só o DEC. Então, a gente considerou isso uma inovação para que os consumidores tivessem chance de dizer. A Abrad foi contra. A Abrad acha que, na verdade, a gente está criando um incentivo a vocês darem uma nota baixa para depois ter redução tarifária. Mas o impacto é tão pequeno que a gente acha que vale a pena manter. Em relação à taxa de fiscalização, dois comentários. A gente arrecada da ordem de 600 milhões e o orçamento da ANEL vai ficar da ordem de 300. Então, está muito acima do que seria constitucionalmente admitido. A ANEL não tem condições de fazer representação legal própria e não pode combater uma decisão da União. Então, compete a vocês, e aí é todo mundo, consumidor e distribuidora, questionar isso porque é um recurso do setor. A ANEL já cobra a alíquota mínima de taxa de fiscalização. Mas por que ela subiu ali? Ela não subiu porque a alíquota aumentou. Ela subiu porque a alíquota incide sobre uma base, a base é a parcela B da distribuidora. Então, é normal em revisões a taxa de fiscalização subir. Ainda assim, o impacto ali foi bem pequenininho, 0,3. E em relação a... Acho que eram os principais comentários, mas a gente aguarda a documentação por escrito e a gente vai verificar todos esses pontos. Eu, então, convido agora, dando segmento à exposição dos senhores, o senhor Cantarino Gonçalves da Silva, para poder fazer uso da palavra. E aí, se pudesse dirigir ali ao púlpito, por favor. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Eu convidei ele para vir Ninguém quis vir Aí tem que vir alguma pessoa para reclamar E eu dependo da energia também lá Eu sou consumidor Então não é só subir o preço Da energia E nós ficamos na queda também De não ter o retorno Eu pagava o mês trazado 54 reais de energia Aí passou para 176 Agora baixou um pouquinho para 116 Então eu quero ver até quando vai sair Se a tendência é baixar ou subir mais Mas estou falando que vai subir Daquilo eu não aguento, mas eu vou ter que voltar na época do Lamparina Eu não vou ter condição de pagar mais energia Vocês não, vocês tem dinheiro Eu não tenho Eu não vi nenhum representante aqui do Estado Um vereador e nem um deputado até agora Para vir representar nós São pobres Trabalhadores E votam neles Não vi nenhum Estou vendo a doutora ali Acho que é do Procon ela Já vi na televisão Então essa é a minha afirmação Tá bom Ah, tem mais uma também A energia lá na rua do Jochelinho Um pote tem luz, outro não tem Um tem luz, outro não tem Tem que ser desse jeito Muito obrigado Cantarino O que eu posso te dizer é o seguinte Duas coisas A gente anotou a localidade A gente vai dar uma olhada Como é que estão os indicadores de DEC Lá na sua localidade Mas eu gostaria que o senhor olhasse Na sua conta de luz Se o senhor está recebendo algum ressarcimento Por essa oscilação na conta de luz Quando o senhor fica sem fornecimento Mesmo que você não esteja em casa Mesmo que não cause prejuízo nenhum Deve ser computado isso E deve ser devolvido Ao longo das faturas Vem um desconto na conta E tem que estar discriminado Eu não gosto Só é mulher, né Não é nem luz que você usa, né Não interessa se usou Se não teve luz Você tem direito ao ressarcimento E os seus vizinhos também E a outra coisa Como a gente disse O caminhão da ouvidoria está ali ao lado Então se você teve algum equipamento queimado Nos últimos 90 dias É só passar ali e dizer Passar os dados da sua Por que está acontecendo isso? Toda hora está acabando a energia Não pode ter uma hora que acaba a energia Mas não fica lá uma hora Dois horas sem energia Pronto Para a falta de energia Tem que ser ressarcido E se o seu equipamento queimou Quando a energia voltou Você tem que receber uma televisão nova Uma geladeira nova Uma lâmpada nova Mas tem que reclamar na ouvidoria Como o Fernando falou A ANEL não tem capacidade De atender o Brasil todo Então precisa passar por esses caminhos E o nosso compromisso É que a distribuidora Tente resolver logo na primeira ligação O primeiro contato que o senhor fizer Agora no caminhão Tem que resolver Se não resolver lá Na ouvidoria E aí na ANEL Porque se a gente recebesse Todas as primeiras reclamações O tempo de resposta Para o senhor seria muito maior Eu nunca reclamei Mas tem muita gente que fala assim Ah, eu não vou reclamar Porque não resolve nada Não vou não sei onde Mas não sei para onde Tem um negócio lá na cidade de São Paulo Eu posso só te dar um número Que a gente tem de cabeça aqui 7 milhões de reais Foram devolvidos Por conta de oscilação de consumo No último ano A gente não tem os dados aqui De atendimento De equipamento queimado Mas chamou a nossa atenção No número de reclamações Lá na ANEL Aqueles que chegam lá Todos vão ser substituídos Porque o ônus da prova É da distribuidora Então reclame Reclame Se a energia sobe E vem de bom para nós Tudo bem O açúcar E fica do mesmo jeito Que tal o pior Eu não vou levar a chamada Tá bom, muito obrigado Eu dou então a palavra Ao senhor Fernando Gervasio Boa tarde a todos Meu nome é José Fernando Gervasio Mas felizmente Eu sou conhecido como Fernando Gervasio Sou produtor rural Tenho uma leiteiria Moro aqui na saída Para Rochedo Tenho um problema sério Uma falta de respeito Muito grande da energia Inclusive caminhei para a ANEL Já algumas vezes Nunca fui ressarcido Eu sou ressarcido Na conta de energia elétrica Algumas insignificâncias Chega a faltar energia elétrica A minha propriedade Fica uns 16 km daqui Chega a faltar 36 horas Energia elétrica É só pegar o cálculo de massa Então 20 horas 10 horas Isso é normal Eu já tentei falar Com a ouvedoria Tem reclamação minha lá Não adiantou nada Liga para os atendentes Não adianta nada Não resolve nada Tudo no gerúndio Vamos ver e vamos ver E não verá Quando falta energia Os atendentes dizem Que tem 12 horas Para a equipe recorrer Como eu sou leiteiro Tenho que tirar leite Não tem jeito Você para a leiteiria E daí não tira leite Eu nunca cobrei Até porque Nem sei como vou cobrar isso Como é que eu vou dizer Não tirei leite da vaca Como é que vai provar É um negócio esdrúxulo Então O que eu queria mesmo É que resolvesse Não sou só eu É uma comunidade toda Que mora naquela região Falta energia constantemente É só pegar a cálculo de massa Eu trouxe aqui E quero deixar aí Mostra O meu número Minha reclamação Meus e-mails Está tudo aí Não precisa nem falar muito A gente não precisa falar Desse assunto Sobre um outro assunto Eu também tenho uma empresa De representação comercial E de engenharia É sobre O tempo que a Energisa tem Para aprovar um projeto É um absurdo É fora da realidade Isso era no tempo Que era A força e luz Não é possível Que para aprovar Um projeto de viabilidade Demore 120 dias 160 dias Fazer um estudo de massa Isso é humanamente possível Eu trabalho na área De supermercado Então vai ter um supermercado Agora que vai inaugurar Lá em Paranaíba Eu moro aqui em Campo Grande Mas eu atendo todo o estado Que não tem energia elétrica Não pode inaugurar até agora Porque não tem energia elétrica Eu sei que tem que fazer Todo o estudo Eu sou sabedor disso Mas são umas coisas assim Você não consegue Falar com ninguém Para resolver nada Você fala com o atendente Que mal ele Você está falando com ele Ele está digitando Nem Ele não está ali Para ser educado Mas pelo menos Tem um bom senso Você está ali com Às vezes Para agariar 100, 200, 300 Emprego Que é uma loja De supermercado Dá Não tem Não tem com quem falar Aí tem que estar pedindo Jeitinho e tal Uma coisa normal Dá para mudar isso Daria para mudar Esse tempo hábil Porque às vezes Se perde Hoje o Brasil Ele está com Nasceu quantos milhões De desempregados E uma pessoa Que dá a canetada Leva 120 dias 160 dias 150 dias Para ver se tem Energia elétrica Para dar a resposta Então São uns absurdos Assim Totalmente fora da lei A mesma coisa Como a doutora Falou há pouco O cálculo Do ICMS Cálculo por dentro Do PIS Do CONFIS Poxa A gente que é do comércio Sabe que isso não existe A ANEL Eu sei que A ANEL A agência reguladora Não tem Mas tem poder de dizer Isso aqui está errado Todos nós aqui Sabemos que está errado Não tem ninguém aqui Que não sabe que está errado E nós aceitamos Porque nós somos Um povo pacífico Um povo de boa índole Gostamos de resolver as coisas Da melhor maneira possível Mas está chegando No ápice Está chegando no ápice Que não tem mais como aguentar Tanta Você falou aqui Que a média De se pegar A minha unidade consumidora O número da unidade consumidora Você vai ver Falta energia elétrica lá Muito mais de 50, 60 horas por mês Por ano Muito mais Mas muito mais Então, quer dizer Eu vou reclamar para quem? Então é uma oportunidade Que Fui convidado por tabela Para vir aqui Eu não sabia Foi Um cidadão Da rei do supermercado lá De dourados Que recebeu o convite E não pôde vir Mandou para mim Senhor Fernando O senhor pode ir lá Não tem problema nenhum Falei com o presidente da associação Vamos Não Está ali o secretário executivo Da associação Não estou falando pela associação Mas É uma coisa assim Que é um absurdo É um absurdo Amorosidade Para aprovar um projeto Aí então Aprova o projeto Aprovou o projeto Para alguém ir lá Vestir o ar Para fazer a vistoria Depois da prova Moço do céu amado Um dia não tem caminhão Outro dia não tem gasolina Outro dia não tem Parece que nós estamos Em um outro mundo Então eu queria deixar Isso registrado E gostaria Gostaria De falar com alguém Que mandasse Que tenha poder de mando Na Energisa Gostaria Só sentar e conversar com ele Porque Olha Vocês não acreditam Se eu for contar a história aqui Eu vou contar A tarde toda Dos casos Assim É tão humilhante Degradante É até degradante Para o empresário Sofrer o que sofre Para ele ligar a energia elétrica Então não tem coisa melhor No mundo Para um comerciante Não tem concorrente Tem coisa melhor no mundo Não tem Isso é o sonho De qualquer concorrente O resto é tudo E não tem concorrência Tu não tem para quem reclamar Então agradeço o convite Gostaria que da próxima vez Que fosse Abrisse mais ao público Porque ainda está meio fechado Tinha que ser mais aberto Como a doutora falou Quero parabenizá-la Porque fala com propriedade Então a gente precisa Que mais gente participe O nosso defeito É não saber reclamar Obrigado Muito obrigado Fernando Nós vamos receber aqui E aí Só peço para o senhor Aguardar até o final da audiência Porque aí o Fernando Checa se está tudo correto Para a gente entrar em contato Com o senhor Porque se tem os dados Para a gente poder entrar em contato Então a gente convida agora O senhor Onofre Gomes da Rocha Enquanto o senhor Onofre vem A próxima pessoa a falar Vai ser a Aracy Aracy Iva de Araújo Boa tarde a todos É um prazer estar aqui Presenciando essa audiência pública A convite do próprio grupo Energiza Gostaria de falar Eu venho acompanhando várias audiências Inclusive eu gostaria de saber O que que mudou Algumas audiências Em prol da comunidade Acompanhando pela Assembleia Legislativa Eu acredito que Acho que não mudou nada A energia continua Claro A mesma coisa E eu queria saber Qual que é a responsabilidade Daqueles bicos de luz Que fica aceso o dia todo Se a responsabilidade é do município Ou da Energiza Então aqui nós pagamos Aquela luz que fica O dia todo Acesa Isso aí tem um custo Então essas Vou ser bem em breve Essas são minhas perguntas Muito obrigado Onofre A Aracy A próxima E depois a Andréia do Santos Ferreira Onofre Acho que a iluminação pública Que fica acesa É do município Não é da Energiza E eu acredito que a conta Está lá na taxa de iluminação pública Mas não deveria ir diretamente Para você o desperdício Sim Desculpa Porque eu vim acompanhando Não é a primeira audiência Que eu estou acompanhando Já tive palestras Juntamente com a doutora Rosemary Que é uma pessoa que eu conheço muito Apresenta várias palestras E eu estou aqui Não só representando a minha entidade Que eu sou presidente De três conjuntos habitacionais Estou representando aqui A nossa região do Bandeira Que eu estou vendo aqui Acho que tem poucos líderes Presentes aqui Então gostaria que tivesse Mais pessoas participando Para nós criar mais forças Então eu estou a favor Do meu colega de Rochedinho Eu vou estar levando a reclamação Para o prefeito de Rochedinho Que é meu amigo Eu vou estar representando lá também E além de eu fazer parte também Como segmento da Associação de Moradores Eu vou estar conversando com o prefeito Que eu sou o primeiro secretário Da mesa de diretora da prefeitura E nós temos que brigar E ir para frente Para que nossa energia abaixe Não cada dia que se passa Só está mais aumentando E eu não estou vendo nenhum resultado Até agora Muito obrigado Muito obrigado Então a senhora Araci Iva de Araújo E depois a senhora Andréia dos Santos Ferreira Silva Eu cumprimento a mesa Em nome do doutor E cumprimento a todos os presentes Acho legal, bacana Isso que está acontecendo hoje E eu parabenizo a ANEEL Por essa iniciativa Porque representando uma associação de defesa do consumidor Do Estado de Mato Grosso do Sul É a primeira vez que participo de uma audiência pública Vindo de uma agência reguladora Relacionada aos consumidores Já participei de outras Mas relacionado a questões movidas por parlamentares Por políticos Relacionado a Energiza A concessionária Energiza E outras concessionárias Que prefiro não mencionar agora Então eu quero deixar estender esse agradecimento Parabenizar a todos que estão aqui Porque deixaram, reservaram o seu tempo Justamente para poder vir Entender o que está acontecendo Porque esse reajuste que está falando De 8,35% Eu não vi esse reajuste Eu estou falando em nome dos consumidores Finais Eu não vi esse reajuste no salário mínimo Entendeu? Então isso é impactante Então hoje nós estamos aqui Hoje eu estou aqui Representando os consumidores finais São essas que estão lá Na nossa associação Reclamando todos os dias Sobre questão de não conseguir pagar Sobre questão do abuso Sobre a questão até das questões de tributos E recentemente nós tivemos um embate Com a concessionária Energiza A questão de pagar o religamento Após o corte No qual agora, final do ano passado 2017 Nós tivemos até Conseguimos ganhar a liminar Para que o consumidor não tivesse que pagar Novamente Porque como foi apresentado aqui pela doutora Cecília Ele está na planilha de custo Quer dizer A ida do seu funcionário Fazer religação pós-pagamento Então por que novamente cobrar desse consumidor Um pagamento para ir religar Uma coisa que ele já está dentro da conta dele Já está dentro da planilha de custo da Energiza Então isso daí Nós não aceitamos A DEC A Associação de Defesa E Cidadania do Consumidor do Estado de Mato Grosso do Sul Na minha pessoa Vem aqui gritar E oferecer Os nossos braços Para caminhar juntos Eu queria poder Pedir, ter um espaço Junto com a ANEL Com a GEPAM também Para sentarmos E poder entender melhor E eu passar para esse consumidor final Que ele pega a energia A conta de energia Ele não entende nada que está ali Se ele sentar aqui São poucos que vão entender O que as doutoras passaram Eles não conseguem entender, gente São muita palavrinha Tec, tac, pec Ele está Estão voando Eles querem saber o final Entendeu? Então nós estamos É para isso A DEC está para isso É para chegar Conversar com vocês Entender qual que é a posição E entender E se for justo Para o consumidor Nós sentarmos com eles E passar para eles Numa fala Onde eles vão entender Se é justo Ou não Para eles Então nós devemos A eles também Essa explicação Mas para isso Nós temos que entender Porque eu também Bato, 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 bato E acabo não entendendo direito Até onde vai chegando Esses custos Onde não vai Agora eu já fiquei sabendo Através da doutora Rosimeira A questão de repasse Mas isso daí A gente pode até Estar junto Na questão de uma denúncia Junto ao Ministério Público Federal Sim Mas nós queremos Também Que seja justo Esse aumento Na conta do consumidor Eu acho que Eu acho direito E certo Que seja pago Pelo serviço de qualidade Mas há pouco Já escutei Duas pessoas aqui Duas consumidores Uma da área Até De empresarial Reclamando Sobre serviço Prestado por essa concessionária Então quer dizer Qual a qualidade Que eles vão oferecer Para esse aumento De 8,35 Ou 41 Não sei Mas é nessa base Então Nós vamos colocar A nossa contribuição Dentro do site Nós queremos E vamos fazê-lo E queremos agradecer Quero agradecer a todos Estamos à disposição E eu faço questão De poder sentar Com vocês E entender Todo esse processo E colocar Para vocês Que tem que se olhar Sim Melhor O que a Energiza Está fazendo Aqui no Estado Porque nós temos Nós temos ações Contra a Energiza Em nome do povo Ação civil Em nome do povo Consumidor Do Mato Grosso do Sul Ganhamos uma liminar Pode ser que mais para frente Não ganhamos mais Mas já ganhamos Mas já lutamos E vamos continuar lutando Seja a Energiza Ou seja a outra Mas eu quero colocar Dar os meus préstimos Por tudo Essa audiência pública Que está acontecendo hoje E também agradecer A todos que aqui Vieram colocar A doutora Rosimeire Veio colocar essa questão aí Em nome do conselho Muito interessante Nós não sabíamos disso Nós não sabíamos disso Vamos levar isso daí também Aos nossos consumidores finais Porque esses aí São os que estão Diretamente ligados a nós Então eu queria agradecer A todos vocês E deixar em aberto Que nós estamos em aberto Para os consumidores finais E também Para a NEL Conselho A GEPAM Para que a gente possa Juntos Chegar a um consenso Na situação E quanto a Energiza também Porque a gente Quer é que seja Justa a coisa Simplesmente Justo Então Mais uma vez Para finalizar Agradecendo E dizer Vamos dar uma olhada No índice Do aumento Do salário mínimo Para a gente poder Discutir sobre esse índice Da energia Eu acho que isso é interessante Comparar, né? Eu acho Pelo menos isso Então eu agradeço Muito obrigada a todos Obrigada aqui à mesa Muito obrigado Era assim Talvez colocar naquele gráfico Que compara com a inflação, né? Então a palavra agora Vai ser dada Para Andréa dos Santos Ferreira Silva E na sequência Para o Elvio Marcos Vargas Que é do sindicato Dos eletricistas Eletricitários Pior que está escrito certo Aqui Não li Não sei falar Boa tarde a todos E a todas Gostaria de fazer Algumas breves considerações Sou economista Trabalho no GES Supervisora técnica Para o escritório Do Mato Grosso do Sul E aí a minha fala Foi muito contemplada Na fala da doutora Rosimeire E da senhora que me precedeu Me perdoe, eu esqueci seu nome De defesa dos consumidores Porque nós estamos aqui Falando de custos E falando quanto Estamos debatendo Quanto isso vai impactar Para o consumidor E aí se nós pegarmos Somente os dados Para o consumidor Campo Grandense A inflação de combustíveis De Campo Grande Foi a maior do que a registrada No restante do país O salário mínimo Teve um reajuste Se é que dá para chamar De reajuste De 1,81% E aí a inflação Quer dizer, o aumento Tem até uma outra técnica No site do GES Os senhores e senhoras Podem consultar O aumento do salário mínimo Ele é incapaz De cobrir Todas as despesas De uma família Se nós pensamos Na família que ganha salário mínimo Ela não vive Ela sobrevive com salário mínimo Ainda que a média salarial Do Estado Chegue a um pouquinho Mais de mil reais Um aumento Da ordem Vamos imaginar Que seja do 8,41 8,37 8, alguma coisa O que isso vai significar Na vida dos consumidores Sumatogrossenses Que tem uma empresa Que registra problemas Eu vi um produtor rural Falando da sua situação De um outro consumidor Reclamando da sua situação Eu falo da minha então Eu tenho três minutos Eu moro num bairro Que tem muitos idosos Na minha casa são três A média de idade Chega a quase 300 92, 90 e 87 Com Alzheimer É minha avó E esses dias Acabou a energia Depois de 30 minutos Tentando falar com 0,800 Da Energiza Aí eles deram Um prazo de quatro horas E nesse intervalo De quatro horas A minha avó Teve um ataque De falta de ar E eu tive que Colocá-la no carro Levá-la na casa De uma vizinha A três quilômetros De casa Porque era o lugar Onde eu sabia Que tinha energia elétrica Para poder fazer uma inalação Quem visse da rua Ia ver uma menina maluca Estacionando o carro Na contramão Com um alerta ligado Puxando um cabo de energia Para poder chegar Num inalador portátil Mas é disso que nós estamos falando De uma energia que não é barata Isso é o meu caso Eu tive a quem recorrer Eu tive como ir Na minha vizinha Que é uma amiga de família E as pessoas que não podem O senhor falou De calcular De fazer cálculo de perda Dá para fazer tranquilo também E requisitar isso Para a empresa O quanto o senhor Produz no dia E quantos dias O senhor ficou parado Então a gente pode fazer Uma média De quanto eventualmente O senhor deixou De produzir naquele dia Uma coisa é óbvia A gente está falando De repente As vacas podem esperar Tem como tirar o leite Faz doação Para a vizinhança Faz uma média Junta todo mundo E faz um piquete Depois na frente Da Energiza Para nós vai ser Enersul Desculpe Mas o que eu faço Quando eu estou falando De uma vida De uma pessoa E aí eu tenho Um aumento de salário mínimo Que é insuficiente Eu tenho aumentos De 2,50 Em matéria de habitação De 5,41 Na alimentação Do campo grandense De 1,17 De 0,82 No vestuário De 6,95 No transporte De 3,02 Em despesas pessoais E aí eu posso vir a ter 8, alguma coisa Num reajuste Da energia elétrica Para uma empresa Que tem deixado Tem nos deixado Com mais reclamações E muito mais coisas Para resolver Vocês podem falar Bom, você está reclamando Como uma economista Você está vendo O seu orçamento De finanças pessoais Pelos quais eu peço De consultoria Preços módicos Eu posso avisar depois A hora que terminar Aqui eu deixo Meu cartão com vocês Vamos imaginar Então Que eu não seja Tão bairrista Assim e vai falar Olha, vamos falar Da empresa Eu sou uma economista Como eu disse Eu trabalho no De ESI Que é do Departamento Intersindical De Estatística E Estudos Socioeconômicos E nós oferecemos Um serviço de consultoria Para os trabalhadores Um dos trabalhadores Um dos conjuntos De trabalhadores Representados Num sindicato Que eu tenho Prazer de atender É justamente Do pessoal do Sinergia Que Aí me perdoe Dona Cecília Que me doeu ouvir Não é um carinha Que sobe no poste É um trabalhador É uma pessoa Que sobe Sob condições Às vezes precárias A gente teve um caso Aqui no Mato Grosso do Sul De um trabalhador Que morreu atacado Por um cachorro Porque ele tinha que estar Com determinado equipamento Ele tinha que estar Com determinada viatura E ele não tinha isso E ele morreu Ou teve um outro trabalhador Que está amputado Sendo que ele tem Uma idade ativa Para trabalhar E esse braço Não vai ser reposto Então me perdoe Me dói quando eu ouço Falar assim De um trabalhador De uma outra pessoa Então nós estamos falando De uma empresa Que a despeito De uma propaganda Não tem investido Tanto nos seus trabalhadores Pelo contrário E sobre indicadores Mais técnicos Aí voltamos Vamos para uma coisa Mais técnica Que é o DEC e o FEC A gente faz acompanhamento Do DEC e do FEC Porque ele também É um dos indicadores Para PLR dos trabalhadores E a medição Que os estudos Que o sindicato Tem feito Tem uma equipe De diretores do sindicato E eu auxilio Nesses cálculos Todos os meses A gente observa Que as metas Estabelecidas Pela empresa Elas não são alcançadas Então nós temos Todo esse cenário E eu gostaria Que vocês considerassem isso Nesse cenário Para a revisão De que tipo De que empresa Estamos falando De que tipo De consumidores Estamos falando Estamos falando De uma população Que é-se muito caseira Somos muito conservadores Gostamos de ficar em casa Adoramos uma roda De Teleré E aí como é que você Vai tomar um Teleré Num calor de 35 graus Como fez ontem Se não tem energia elétrica Para ter o gelo E a água gelada Para você se extrair Se não conseguir Fazer outra coisa Como é que a gente Vai ter um aumento De energia Diante de um aumento Tão pequeno Do salário mínimo De cada vez mais Dificuldade Dos seus trabalhadores Conseguirem aumento Então eu gostaria Que a gente refletisse Sobre isso E aí uma última dúvida Foi apresentada Uma tabela Com indicadores De como é o preço Praticado hoje Em comparação Com o IPCA e o GPM Uma tabela E eu queria saber Se nesse cálculo Foi considerado Aquele Eu não me lembro Infelizmente Qual que é o nome Do diretor da ANEL Mas eu lembro Que quando ele veio Aqui ao Mato Grosso do Sul Além dele errar O nome do Estado O que já é uma falta grave Porque Mato Grosso É um lugar E Mato Grosso do Sul É outro lugar Ele disse Que aqui tinha ocorrido Um erro cirúrgico Não sei se vocês Lembram disso Estão lembrados disso Que ele falou Que foi um erro cirúrgico Nas tarifas Só que nós estávamos falando De um número que cresce Um número de consumidores Acho que na época Éramos 800 milhões De consumidores E aí ele falou Que era um erro cirúrgico E eu queria saber Se naquelas tabelas Naqueles gráficos Foi considerado Ou desconsiderado Esse erro cirúrgico Então o erro cirúrgico Não está considerado Naqueles gráficos O que está publicado Em resolução Está lá Então se o erro cirúrgico Que você está chamando De erro cirúrgico É que foi a expressão Que ele usou Eu não conheço Mas se ele foi publicado Em resolução Está lá Ah, entendi Então eram essas considerações Que eu queria fazer Muito obrigada Desculpe ter instalado o tempo Tá bom Muito obrigado, André Então a palavra vai Para Elvio Marcos Vargas E na sequência Para José Luiz Gonçalves Só dois comentáriozinhos André O seu caso Ele tem uma previsão Muito específica Na regulação Você tem direito A uma condição especial Tanto de tarifa Quanto de atendimento Mas você precisa informar A distribuidora Que você tem No caso da casa Da sua mãe Uma paciente Que necessita De energia elétrica Para Por uma condição de saúde Bem Aí É um problema Mais prático Mas a gente precisa Ter essa informação Porque tem direito A uma tarifa especial E tem direito A uma condição Também Nos controles dele De corte de carga Considerar a carga Como prioritária Inclusive nos casos De manutenção programada Quando o negócio É emergência Às vezes pode acontecer Mesmo uma coisa assim E um comentário Bem rapidinho A Cecília É eletricista Técnica Eu acho que ela só queria Ser pedagógica Quando ela brincou Nunca ofenderia A carreira Que ela mesmo faz parte Então Agora a palavra Fica com o Elvio Marcos Que talvez Se ela trabalhasse aqui Seria do sindicato dele Não entendi Ela é eletricista Eu sou sindicato Boa tarde A todas E a todos Além de estar Representando aqui As trabalhadoras E os trabalhadores Do setor elétrico Eu também Esse ano Faço 30 anos De Enersul Então eu acho Que eu vou poder Contribuir um pouco Durante esse tempo Que eu passei Pelas empresas Que Que Assumiram A Enersul Pós privatização Antes Só fazer um lembrete Que foi colocado Aqui com relação Ao preço da energia A gente tem um pacote Uma proposta Do governo federal Do Temer De privatização Do restante Que sobrou Do setor elétrico Preparem-se Que se Passar esse projeto E for privatizado É comprovado Por estudos De especialista Que a tarifa Vai aumentar mais ainda Aqui em Mato Grosso do Sul A distribuidora Já é privatizada Mas a gente tem Uma parte aqui Que é a EletroSul Que é a transmissão Que está nesse pacote Para ser privatizado E por que que aumenta? Porque sai do foco De prestar Um serviço Público Essencial Que é dever do Estado Um foco De lucro Você passa Esse serviço Uma empresa Geralmente até de fora É até engraçado Porque a maioria Das empresas Principalmente na área De transmissão Que estão a fim De comprar Que estão comprando As empresas Transmissoras São estatais Da China De outro país Que vem para cá Para comprar E explorar O serviço E com certeza Nós Que representamos Os consumidores Aí já ficam preparados Que vão aumentar Bom Eu queria fazer Um registro Também Apesar que houve Uma diminuição Mas já fizemos Já registramos A reclamação Na Anel Sobre Essa questão Dos grupos Terem empresas Que prestam serviço Para ele mesmo Terceirizar Para ele mesmo Exemplo Aqui Energiza soluções Isso na visão Do nosso jurídico É uma fraude Até porque As empresas Elas prestam Serviço E utilizam Das estruturas Tanto De pessoal Quanto Ferramental Quanto estrutura Física O local Onde fica Que é do mesmo grupo Então você Está explorando O serviço E ganhando Dinheiro É De uma empresa Que você também Adona Eu acho Que isso não é legal Bom E o que o sindicato Está levantando Isso Porque acaba Quem paga a conta É o trabalhador Porque ele tem Uma condição Mais precária O segundo ponto Que tem a ver Com essa audiência Pública E que eu acho Que a Anel Tinha que começar A observar Isso daí É a alta rotatividade Praticada Praticada pelas empresas De 15 anos Principalmente na questão Na questão de morte Que antigamente Que antigamente Até depois que privatizou Os trabalhadores Tinha uma certa Liberdade De atender A sociedade Então Você tinha um problema Na localidade Ele ia lá Procurava O eletricista Da Inersul O eletricista Fazia um comunicado Com a empresa E ia lá Fazer o atendimento Isso acabou Com a Energiza A gente tem Feito reclamação Eu acho que Cabe uma discussão Aqui O porquê Tudo bem Que é corte De hora extra Nós como sindicato Somos Não somos A favor do trabalhador Se exceder Em hora extra Mas eu acho Que tinha que ter Uma outra forma De que esse atendimento Ele fosse priorizado Por quê? E acaba Sofrendo o trabalhador Porque ele até A família dele É agredida Porque fala Pô, mas antes Vocês atendiam Hoje você não atende mais E aí Por último Eu até Eu não sei Até queria Fazer uma pergunta Para a Anel Finalizando Como a Anel Analisa Esses índices A autenticidade Desses índices Nós como sindicato Nós somos a sociedade Conhecemos muita gente O pessoal sabe Que a gente trabalha Na Inersul E aí eu concordo Com o companheiro Da cooperativa Ultimamente Nos últimos anos Aumentou Consideravelmente O número De reclamações Com relação Ao atendimento De energia elétrica E aí a gente Tem A gente chega Para a empresa Até reclama Eles falam Não, mas melhorou O DEC E o FEC E aí a minha pergunta E aí eu pego Carona Que a companheira Rosimeire Falou também Dessa falta de estrutura Da AGPAM Que é o braço Da Anel Aqui Como que é feito Essa medição Será que esses índices Que a empresa Apresenta Estão corretos Se estão Como que a Anel Está medindo Isso daí Que eu falei Que eu falei Aqui em alta Rotatividade Onde ela Dispensa aqueles Trabalhadores Que tem Uma certa Experiência Para colocar Trabalhadores Novos Que até chegar A ter experiência Isso implica No atendimento Nessa questão Do interior Que o trabalhador Não tem mais Aquela liberdade De poder atender Na hora Então Eu não consigo Entender Como que A Anel Comprova Que realmente O atendimento Está tendo Esse tempo A empresa Está nesse Nesse patamar Que ela está Eu acho que tinha Que ter uma Fiscalização Mais Mais presente E também Levar em consideração As questões Dos trabalhadores Ok Muito obrigado Espero que eu tenha Contribuído Para a audiência pública Muito obrigado Muito obrigado Elf A palavra Vai ser passada Para o José Luiz Ao final Acho que o Doutor Walter Vai falar um pouquinho Pode falar Sobre o papel Da GEPAM Na fiscalização Dos DECS E FEC Mas a gente Faz Alguns filtros A Anel Tem fiscalizações Locais Em que a gente A gente acessa A base de dados A gente pode acessar A base de dados Da empresa Inclusive Remotamente Para tentar Acomparar Em tempo real Como é que são Feitos os registros Mas é claro Que há a possibilidade De uma dada A simetria De informação Há sempre A possibilidade De adulteração Como é que a gente Faz para tentar Resolver isso A gente olha Muito histórico Mudanças De histórico Muito bruscas A gente investiga A gente consegue Acompanhar também Via nossa ouvidoria O Fernando falou isso E essa talvez seja A única reclamação Que vocês possam fazer Sempre sem passar Pelo canal Que é o da falta De luz Então a gente Hoje consegue Pelos dados Do consumidor Que entra em contato Com a gente A gente tem O nosso banco De dados Já referenciado A gente plota E encontra manchas De calor Então se tiver lá Uma mancha Muito vermelha Todo mundo reclamando No mesmo lugar A gente repassa A informação Para fiscalização E bate Para checar Com a informação Recebida Do DEC Então a gente compara Com base Na reclamação Com base No histórico Outra coisa Que a gente sabe É que existem Aquelas que a gente usa No registro da ANEL A gente usa isso Como inteligência Outra coisa Que a gente sabe A gente monitora As empresas É a correlação Das causas De DEC Da interrupção Que na maioria Dos casos É chuva Relacionada Com poda de árvore Então a gente Monitora Chuva E checa A gente tem Um sistema De pesquisa Chamada Monkey Survey Que a gente tem A base de dados De todos os consumidores Que já reclamaram Uma vez na ANEL A gente dispara perguntas E aí Como é que está O atendimento Essa semana É que a base É tão grande São quase 20 milhões Que aí Capaz de ninguém Ter recebido Nada disso Mas a ANEL Hoje Mesmo sem orçamento A gente não consegue Vim fazer Fiscalização presencial A gente faz O que hoje Chamaria de Fiscalização presente A gente monitora Isso Monitora chuva A gente sabe Quando tem DEC externo Que a rede De transmissão A gente monitora Mas é claro Eventualmente A gente manda Uma equipe presencial Para olhar Se tem adulteração De banco de dados Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos A mesa Eu cumprimento Eu vou falar Sobre o ressarcimento Fernando Como você colocou Seria uma maravilha Se aquilo Realmente fosse Uma verdade Eu sou vítima Realmente De ressarcimento Aquilo que o senhor Colocou Que é A concessionária É o ônus Da prova É dela Seria uma ótima Se fosse isso Eu falo Em nome Do pessoal Da zona rural Onde eu tenho Uma propriedade rural Eu vou contar O meu caso Específico Que reflete Muito Aos meus vizinhos Teve um vizinho Lá que perdeu Uma grande quantidade De queijo Eu falei Não o senhor Tem O senhor pode fazer O ressarcimento Porque ficou Três dias Sem energia Não o senhor Vai Não o senhor Eu já fui lá O pessoal Me pediram Um monte De papel Que eu não tenho Condições de fazer Falei com meu filho Meu filho Falou que se Ia gastar mais Deixa para lá Eu peguei Depois pouco Seu Zé Ainda consegui Ainda recuperei Um pouquinho Não a gente tem Que reclamar A gente tem Que buscar E eu já tinha Perdido já Em picos E energia Já tinha pedido Duas televisão Aí na minha propriedade Caiu um raio Perto Estourou um Para-raio Aí falei Bom agora Eu vou fazer Realmente eu vou entrar Com toda a documentação Para conseguir Aí liguei Fiz todos os procedimentos Aí a Energiza Mandou um rapaz Lá para verificar Ele verificou Que o para-raio Realmente tinha estourado Pelo raio Aí ele foi lá Na propriedade O caseiro Já foram duas Televisões Essa aqui é a terceira Essa televisão Aqui queimou Todos esses bicos De luz E queimou Essa televisão Aí o rapaz Segundo o meu O meu caseiro O rapaz Da Energiza Rodou por trás Da televisão E deu uma cheirada Na televisão Falou Não tem nada Queimado aqui não Falou Mas então o senhor Lica a televisão Estava Falou Mas é Seu Zé O cara veio aqui Chegou Deu uma cheirada E disse que não tinha Nada de queimado E que não era problema Da Energiza Aí eu peguei Fui em frente Fui em frente Fui em frente Aí a Energiza Me pediu Uma perícia técnica Para mim fazer Para mim provar Que realmente É o fato Eu fui ver Eu falei Não Eu vou até o final Agora Eu vou até a Anel Aí cheguei Fui ver Um eletricista Para fazer Toda a peritagem Fazer O relatório Tudo A perícia Do engenheiro elétrico Que eu fosse levar Na minha propriedade rural Era mais caro Que a televisão Ficaria mais caro Que a televisão E eu corri o risco Ainda Falei Da corra o risco De perder ainda Bom Aí eu falei Não Agora eu vou para a Anel Peguei Fiz todo o histórico Meu Todo o histórico No e-mail Peguei Não, não, não Mandei para a Anel A Anel chegou E falou assim O senhor já foi Para a ouvidoria Já Já foi para a Anel Já foi para a ouvidoria E respondeu Conclusão final Não vamos Alongar mais Não resolveu Nada Nem a Anel Não resolveu Fiz tudo Fiz todas as coisas Só não fiz Só não fui Só não fui atrás De fazer o laudo De perícia Porque ele Me custava muito caro Eu ia correr o risco Até de chegar E E Não conseguir realmente Ressarcir O meu prejuízo Então eu estou vendo aqui Que a zona rural Parece que a zona rural A zona rural É a mais É a mais É a mais abandonada Sabe por que Até o representante da cooperativa Sabe por que Porque aqui na cidade A gente faz um panelaço Num bairro aí Faz um panelaço Contra energias A gente vai ser ouvido Agora como é que você vai fazer Um panelaço lá na zona rural Como é que você consegue Reunir aquele povo todo Para você realmente Fazer alguma manifestação Você não tem essa condição Não existe essa condição Então O povo da zona rural Está realmente abandonado Aí você telefona Para a energia Olha Nós já estamos aqui Há dois dias sem energia Nosso queijo já foi Desculpa até a expressão Já foi para o pau A nossa carne Nós já estamos Jogando fora E daí? Aí na minha região Que é Três Barra Na região de Três Barra Os meus vizinhos Eu incentivei Eles Não Eu vou fazer Eu vou mostrar para vocês Que eu vou fazer A gente vai conseguir A gente vai conseguir Conseguiu nada Seu Zé Meu senhor Seu Zé O senhor que tem um pouquinho Mais de estudo que nós Meu senhor conseguiu Seu Zé Então parece que a zona rural Está abandonada Pela Energiza Era só isso Era mais um desabafo Um depoimento Do que propriamente Uma pergunta Entende? E dizer para a Nel Nem vocês deram conta Desse caso Se quiserem Eu reenvio Todos os e-mails Que eu já mandei Obrigado Obrigado Bem José Luiz Eu não conheço Os detalhes Do seu caso Concreto O que eu posso dizer É que a gente Delibera na Nel E é normal A gente Dar provimento A gente A gente Me parece que Aqui houve Alguns problemas O primeiro A perícia Não deveria ser Por sua conta A comunicação Da perícia Era o senhor Pode acompanhar A perícia Mas quem tem Que pagar Pelo custo Dela Era o caso Da Energiza Esse pode Ter sido Um problema Que fez com Que o senhor Não conseguisse Ter as provas O segundo ponto É que tem que Reclamar no momento Quer dizer O oetricista cheirou Eu não sei se Essa é a melhor Forma de verificar Mas o equipamento Tem que ter sido Queimado Até 90 dias E aí como o senhor Guardou três televisões Isso pode ter sido Um dos problemas Que Claro Eu sei Mas se fosse Só uma Talvez Talvez Tivesse sido Mais tranquilo Como colocou As outras duas Só uma Ah, então tá Só a última Eu tinha uma preocupação Porque se tivesse mais Deveria ter tido um problema Eu acho Se o senhor Quiser Entrar em contato E mencionar A gente Monitora Ver o que aconteceu No caso concreto Tá Encaminha lá Porque além de diretor Eu sou diretor Ouvidor Então esse problema E eu dou uma olhada Para ver o que aconteceu Essa era a última Exposição escrita A gente já está Quase no momento Do encerramento Eu vou Entregar a palavra Para o Walter Se ele quiser Prestar algum tipo De comentário Boa tarde a todos A satisfação De recebermos aqui O doutor Thiago E toda a equipe Da ANEL Para participar Dessa audiência Pública E eu acho importante Contextuar O papel da agência Nesse modelo Na própria lei De criação Da ANEL Ela estabelece A prerrogativa De Fazer O compartilhamento De algumas atividades A descentralização De algumas atividades Relacionadas A energia A GEPAM É o órgão É a agência estadual De regulação De serviços públicos De Mato Grosso do Sul Nós regulamos Nós somos uma agência Multissetorial Nós temos O nosso diretor Presidente Doutor Yusuf Domingos Que não pôde estar presente Aqui até por uma questão Familiar Que ele estaria participando Nós trabalhamos Regulamos Todos os serviços Que são concedidos Pelo Estado Como gás Gás canalizado Transporte Intermunicipal De passageiros Saneamento básico E temos agora Provavelmente A regulação Do aquário Que é um serviço Também Que vai ser concedido E a GEPAM Fará o seu papel No que se refere A energia Nós temos Um convênio Desde 2002 Com a ANEL Onde são repassadas Algumas atividades De algumas Superintendências Que são repassadas Para nós fazermos A regulação A fiscalização Na verdade Então Na questão tarifária A nossa participação Ela se restringe A própria fiscalização Dos indicadores DECFEC Que nós já realizamos No passado Já tivemos A oportunidade De estar Com a fiscalização Mais presente Com relação Ao DECFEC Nesse momento Agora Nós estamos Num novo modelo De fiscalização Que é um modelo Mais de acompanhamento Eu acho que é uma evolução Do modelo fiscalizatório Nós tínhamos um modelo Que visava Praticamente Penalizar o agente A concessionária No caso Descumprimento Daquelas normas Regulatórias O modelo agora É um modelo De acompanhamento Nós temos aí Estabelecido Inclusive Recentemente Desde 2016 Um plano de melhorias Que foi estabelecido Em comum com a concessionária Nesse novo modelo E já estamos No segundo Na segunda etapa De monitoramento Dessas Do que foi estabelecido Nesse plano Então Todos esses estudos Toda essa fiscalização Ela de alguma forma Ela vai para a ANEL Para compor os estudos Dessa revisão Tarifária E com relação Específica A audiência pública Nós entendemos E é uma Das metas Da agência Da AGPAN Também Como um instrumento Que permite A participação Popular De uma forma Mais ativa Eu acho importante Apresento O pessoal Vieram aqui Colocar os seus problemas Inclusive Tem a Fez a explanação Com relação As informações A AGPAN Atua em diversos Serviços públicos É importante De repente Deixar o nosso contato Nós temos Nossa equipe Técnica Nós temos Nossa ouvidora Que está presente Para estreitar Esse relacionamento Que o papel Da agência É um papel É um tripé Nós temos Um serviço Um concessionário Ou um agente Qualquer Que nós chamamos De ente regulado Que pode ser Uma empresa de transporte Uma concessionária E nós temos O consumidor E nós temos A agência Que ela é Um órgão De estado É um órgão De estado Que ela faz Essa intermediação Ela faz Essa mediação Entre Nesse tripé Para manter O equilíbrio Da concessão E o atendimento Ao usuário Então de qualquer forma É um momento Eu acho Um momento Importante Eu parabenizo O ANEL Por essa iniciativa Claro Isso já está Regulamentado É uma É um procedimento Já Regulamentado Mas Foi bastante divulgado Eu acho Que a presença Alguns entendem Que é uma presença Não muito ampla Pelo volume De pessoas Que estão presentes Aqui Mas isso Com as redes sociais Hoje nós temos Uma abrangência Muito grande Isso está sendo divulgado Nas redes sociais De uma forma Muito grande Então Atinge Com certeza Uma gama De interessados No assunto Com relação Específica As tarifas A nossa ação A questão Da tarifária Ela não é Decentralizada Ela é Conduzida Especificamente Pela ANEL De qualquer forma Nós temos equipes Da área de energia Eu sou diretor De gás e energia Nós temos A cama de energia Temos a cama De gás canalizado Também Nós temos Muitas informações Temos equipe técnica Especializadas Inclusive Analistas Especializadas Na área de energia E nós mantemos A disposição Para quem queira De alguma forma Buscar subsídios E buscar informações Claro Essas informações Nós vamos Por meio da ANEL Nós vamos por meio da ANEL Repassar as informações Mas talvez É um canal Mais próximo Que O consumidor Ou as entidades De uma forma geral Possam utilizar Agradeço pela oportunidade Muito obrigado a todos Bem, senhores A gente já Senhoras e senhores A gente já se encaminha Para o encerramento Então, como algumas palavras Finais A ANEL tem uma preocupação Muito grande Em relação A qualidade Do serviço E a tarifa E a gente acabou Fazendo uma série De programas Que envolvem O plano de resultado Para tentar melhorar A qualidade da energia E evitar todos os transtornos Que a gente Ouviu alguns relatos aqui É muito melhor não ter que lidar com isso E depois ter alguma dificuldade De resolver Era melhor que a energia Tivesse uma qualidade Um pouco maior O problema é que Ao caminhar nessa direção A gente tem pressionado As tarifas Então a ANEL tem Agora começaram a se preocupar Com essa escolha Então mais qualidade Significa mais tarifas Será que a capacidade De pagamento Dos consumidores Acompanha? E aí a gente se debruçou Sobre esse problema E na verdade O que a gente paga No final do dia É o resultado Da tarifa Pela quantidade Consumida E nenhum consumidor De energia elétrica Quer de fato Consumir energia elétrica O que tem por trás É um serviço Que a energia elétrica Prove É uma televisão É uma geladeira É um ventilador O que a gente fez Então diante disso É uma percepção Quase óbvia A ANEL precisa mudar A regra de regulação Para a eficiência energética Poder ser melhor Distribuída no Brasil A gente começou A estudar isso Depois do protocolo O Brasil aderir Ao protocolo de Paris E vai ter que atingir Metas bem ambiciosas De eficiência energética A gente começou A olhar os números E tem um espaço gigantesco De aumentar a eficiência energética Principalmente na indústria E no comércio Mas também dá para melhorar A eficiência energética Nas residências A forma como a ANEL Regulamenta isso É transformando isso Num encargo Que acaba sendo pago No meio dessa tarifa Como um todo E que a distribuidora Tem que investir lá 1% da receita dela Ou em eficiência energética Ou em P&D Isso é um custo Isso não é um negócio Então a gente está pensando Em rever essa decisão Ao longo do ano de 2018 Vai ser aberta Uma audiência pública Para a gente poder Transformar a eficiência energética Em algo de fato Viável no Brasil De modo que Mesmo que a conta Tenha aumentado mais Do que o salário mínimo Você possa ter A mesma percepção De satisfação Com os serviços de energia Consumindo menos Com a lâmpada mais eficiente Com a geladeira mais eficiente Com menos perdas no sistema A gente paga pelas perdas No sistema Então a ANEL Resolveu abordar Por esse lado Quer dizer Claro Continua uma trajetória De eficiência Mas vocês veem Que a trajetória Está ficando mais suave E a gente deve convidar Os senhores Para nos ajudar A reduzir o consumo De energia De outra forma De modo a reduzir a conta Então eu sei Que aqui Houve alguns relatos De pessoas Que não ficaram satisfeitas Com o nosso serviço Não desistam da gente É verdade A gente se preocupa Com o que vocês falam E a gente vai tentar Fazer uma regulação melhor Não só de tarifa Não só de qualidade Mas também Para ajudar Lá no final do dia A vocês terem que pagar Menos pela conta de luz Eu queria agradecer Ao SEBRAE Por ter cedido Esse auditório Para a gente Mas eu queria principalmente Agradecer a todos vocês Que vieram Foi uma audiência Pública cheia As pessoas ficaram No começo Até o final Eu acho que todos vocês Merecem agora Uma salva de palmas Muito obrigado a todos Só pela fornalidade Eu declaro encerrada A sessão presencial Muito obrigado Eu quero agradecer a todos vocês